Bom dia, já vamos entrar na nossa sessão. Bom dia, nosso deputador, doutor João Isidro, nossos conselheiros, nossas conselheiras. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Bom dia aos nossos ouvintes da nossa rádio web, bom dia aos ouvintes que estão nos assistindo pelo canal do YouTube. Agradeço ao presidente que me convocou para presidir essa sessão. Vamos dar início à nossa sessão, havendo coro regimental, presente nosso procurador-chefe, do início à sessão 1437, do dia 18 de março de 2021. Temos uma ata a ser aprovada, a ata da sessão 1436 deste plenário de 11 de março de 2020. Aqueles que aprovarem, permaneçam como estão. aprovada, a ata. Passamos a julgamento de processos, tendo pedido de vista do primeiro processo, processo 138, 804, que tem como revisora a conselheira Nalu Maria, a quem eu passo a palavra. Bom dia a todas, a todos, senhor presidente, que felicidade. Hoje é um dia de muita felicidade para nós aqui do Tribunal de Contas, vê-lo presidindo essa sessão. Tenho a certeza que as nossas orações foram muitas, muitas, muitas. Graças a Deus. Obrigado, conselheira. Deus é grande, tá do nosso, sempre acompanha a gente. Senhor presidente, é que eu estou com a dificuldade aqui no celular, é o 132.185? Não. O 138.804. O 138.804, é um pedido de vista, o relator, era eu na época, agora estou vendo, relator, aí eu... Certo. Já, senhor presidente. Não, não, é porque agora tudo no celular tem hora que dá mesmo aquele branco, é até aqui, 138.804. Ainda bem que o pessoal da assessoria dá um show. Senhor presidente, eu tenho aqui várias considerações sobre o processo, mas na verdade a minha decisão é a lhe acompanhar. Eu voto com o senhor, acompanho o seu voto. É, pois não, conselheira... É esse o meu voto. É, eu acho que nessa, nessa, nessa votação ficou pendente algum conselheiro a votar? A senhora foi seguida pela conselheira Dulce. Dulce, e o conselheiro Ribamar falta votar. É, o primeiro revisor desse processo foi o conselheiro Antônio Malheiro, que votou na sessão 1.430, pela irregularidade das contas, pela condenação solidária da Isilda e Sueli a devolver a quantia de 2.733.661, mais outra quantia de 2.099.546, com outra assessora de 10%. Tomada de contas especial para a prestação de contas da taxa de administração, no valor de 3.416.767, de comunicação ao governador e ao secretário de Estado da Saúde, quanto às normas que devem ser aplicadas ao sucessor do Pró-Saúde, que é o IGESAC. E a comunicação a dar para averiguar a inclusão dos gastos na despesa total de pessoal. E mais o Ministério Público Estadual, que foi acompanhado pelo conselheiro Valmir, nesse voto. Então, nessa sessão, a Nalu pediu vista e o conselheiro Ribamar pediu, reservou-se para votar após conhecer o voto de vista. Então, pelas minhas anotações, só faltaria votar o conselheiro Ribamar. Hoje, como V. Exª está presidindo e o conselheiro Ronald Polanco está ausente, nós temos já os votos contados, então não votaria a conselheira Maria de Jesus, porque os sete conselheiros, com exceção do presidente, que era o Ronald Polanco, já tinham se manifestado. Quer dizer, ou iam se manifestar, né? Vota agora o conselheiro Ribamar. Obrigado. Como vota o conselheiro Ribamar? Bom dia, presidente. Eu acompanho o voto de V. Exª. Aprovado por maioria, então, nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo agora. Tem um outro pedido de vista que está... É o processo 15º da pauta, que também é... 15º da pauta, né? É. Mas aqui não tem fundo de desenvolvimento sustentável FDS, pedido de vista. A relatora é a conselheira Nalu Maria, não é isso? E quem foi que pediu vista? A revisora é a conselheira Nalu. Por que não está? Não, o... É o 15º da pauta, Nalu, da tua... Botaram como processo, mas é um pedido de vista. Esse processo, ele, na verdade, houve um equívoco. Não foi eu que pedia o pedido de vista. Então, vamos... Vamos retirá-lo. Então, tá, você retira de pauta a nobre conselheira Nalu Maria. O relator é o conselheiro Valmi, esse processo, viu? Então, eu peço para a Secretaria das Sessões ver esse processo e que ele siga os trâmites normais para, na próxima sessão, voltar. Certo. Passamos ao processo de julgamento de processo, processo 136-176, que tem como relator o conselheiro Valmigo Amos Ribeiro. Eu tenho que passar a palavra. Muito obrigado, meu nobre conselheiro. Então, vamos ao relatório. Trata-se de denúncia de descumprimento da Lei 8666, de 93, quanto à inobservância da ordem cronológica de pagamento da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, apresentada pela empresa MSM Industrial Limitada. A denúncia expõe que firmou o contrato administrativo nº 071-2018, com o município de Sena Madureira, sendo objeto a aquisição de insumos para usina de asfalto. afirma ainda que efetuou a entrega de insumos relativos ao citado contrato no valor de R$ 333.389,27, e que até 14 de novembro de 2019, data da denúncia, não havia recebido o pagamento destinado a este insumo, ou seja, deste insumo. Por fim, narra que a Prefeitura de Sena Madureira vem efetuando pagamentos em desacordo com as ordens cronológicas. A segunda EGCE analisou a matéria, a denúncia, ou melhor, o denunciante, perdão, o denunciado deixou o prazo de transcorrer livremente sem apresentar defesa. O Ministério Público de Contas se manifestou por meio do ilustre procurador doutor João Exílio de Melo Neto. Este é o relatório, senhor presidente. Nobres conselheiros, nobres conselheiras. Obrigado, conselheiro. Uma palavra, sua excelência, seu procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de denúncia oferecida pela empresa MSM Industrial Limitada, na qual suscitou a quebra da ordem cronológica de pagamentos realizados pela Prefeitura Municipal de Sena Madureira, violando o artigo 5º da Lei das Licitações. relata que a empresa é signatária do contrato administrativo número 71 de 2018, cujo objeto é a aquisição de insumos para a usina de asfalto. Argumenta que concluiu a entrega do objeto do contrato em 3 de agosto de 2018. Porém, até a data da denúncia, que é 14 de novembro de 2019, a municipalidade ainda não havia realizado o pagamento devido. Juntou cópia do contrato com o município, a notificação extrajudicial e as notas fiscais correspondentes. Requer providências para apuração do desatendimento à ordem cronológica das exigibilidades das aludidas despesas. Em análise preliminar, a área técnica deste tribunal opinou pelo acolhimento da denúncia com base no voto condutor do Acordo 10.792 de 2018. Destacou que, em consulta ao sistema de análise e prestação de contas deste tribunal, não consta da lista de empenhos do município nenhum registro relacionado ao contrato 71 de 2018 no período de janeiro de 2018 a janeiro de 2019. Assim, concluiu que há indícios de que a ordem cronológica de pagamentos tenha sido quebrada. Devidamente citado, o gestor responsável apresentou apenas procuração, sem qualquer manifestação. No relatório conclusivo, a unidade técnica manifestou-se pela aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, em razão da revelia do responsável, não apresentando qualquer justificativa à inobservância da ordem cronológica de pagamentos. A análise técnica verificou que, durante o exercício de 2018, o município de Sena Madureira efetuou pagamentos à empresa MSM Industrial Limitada por serviços prestados, mas não relacionados ao contrato em questão, que é o contrato 71 de 2018. E que, em relação a este contrato, não há sequer empenho. No caso, houve a entrega do objeto do contrato, conforme se verifica com a juntada das notas fiscais. Porém, não foram emitidas as notas de empenho. Diante dessa situação, o particular não pode ser prejudicado quanto ao recebimento de seus créditos. O poder público deve honrar com suas obrigações em homenagem aos princípios da boa-fé, legítima expectativa e vedação ao enriquecimento ilícito. O artigo 5º, capto da Lei 8666, de 1993, impõe à administração pública o dever de efetuar os pagamentos aos fornecedores em conformidade com a exigibilidade dos créditos que se apresentam ao pagamento. Com isso, o legislador estabelece tratamento isonômico entre os fornecedores à medida que seja confirmada a obrigação da administração em pagar o valor devido. Ao mesmo tempo em que disciplina o pagamento mediante ordem cronológica das exigibilidades, o dispositivo legal excepciona as hipóteses em que estiverem presentes relevantes razões de interesse público, desde que previamente justificada pela autoridade competente e devidamente publicada. Ademais, a inexistência de empenhos referentes à obrigação assumida no contrato em questão infringe a norma constante do artigo 60 da Lei Federal nº 4.320, barra 64, a qual prevê que toda despesa demanda prévio empenho. A obrigatoriedade de prévio empenho visa garantir o equilíbrio nas contas públicas mediante o destaque da dotação orçamentária do valor suficiente ao adimplemento da obrigação assumida. No caso vertente, o gestor responsável omitiu-se de justificar a ausência de empenhos e pagamentos relativos ao contrato 71 de 2018, bem como do noticiado descumprimento à ordem cronológica dos pagamentos em razão de suas exigibilidades. Por fim, ressalta-se que a inobservância à ordem cronológica das exigibilidades atrai a responsabilidade criminal prevista no artigo 92 da Lei 8.666 de 93 e no artigo 1º, inciso 12, do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina 1, pela procedência da denúncia. 2, pela condenação do senhor Osmar Serafim de Andrade ao pagamento de multa sanção dosada a critério do plenário em razão da ausência de emissão de empenho relativa à execução do contrato nº 71 de 2018 firmado entre o município de Sena Madureira e a empresa MSM Industrial Limitada referente à aquisição de insumos para usina de asfalto, bem como do correspondente descumprimento à ordem cronológica de pagamentos com base nas exigibilidades das respectivas despesas consoante a autorização incerta no artigo 89, inciso 2 da Lei Orgânica deste Tribunal combinado com o artigo 60 da Lei 4.320, barra 64 e artigo 5º capto da Lei das Licitações. 3, pelo encaminhamento da decisão ao Ministério Público Estadual para as providências que entenderam adotar em razão do que foi aqui apurado e do que consta do artigo 92 da Lei 8666, de 93 e do artigo 1º, inciso 12, do Decreto-Lei nº 201, de 67. 4, pela apuração em altos apartados de eventual dano decorrente do pagamento de multas e juros pelo atraso no adimplemento da obrigação resultante da execução do contrato nº 71, de 2018. Este é o parecer, Sr. Presidente. O relator, com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o meu voto vai no mesmo sentido, na mesma direção, no mesmo pensamento do Ministério Público de Contas, ou seja, pela procedência da denúncia, pela condenação do Sr. Osmar Serafim de Andrade ao pagamento de multa, sanção, no valor de R$ 14.280, ante a ausência de emissão de empenho referente à aquisição de insumos para a usina de asfalto, bem como pelo descumprimento à ordem cronológica de pagamento, com fundamento no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual, nº 38, 93, combinado com o artigo 60, da Lei Federal, nº 4.320, de 64, e artigo 5, capte, da Lei 8.666, de 93, pelo encaminhamento desta decisão ao Ministério Público Estadual para as providências que entender cabíveis ante a possível prática de disposto no artigo, do disposto no artigo 92, da Lei 8.666, de 93, e do artigo 1º, inciso 12, do Decreto-Lei 2001, de 67, pelo registro e apuração de processo, com vista à apuração eventual de danos decorrentes do pagamento de multa e juros pelo atraso do cumprimento da obrigação resultante da execução do contrato 071-2018, firmado entre o município de Sena Madureira e a empresa MSM Industrial Limitada, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É assim, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros que votam. Obrigado, nobre conselheiro relator. Em votação, o conselheiro Malheiro está na sala? Acho que não. Não estou vendo o conselheiro Malheiro. Então, vamos à votação. Conselheira Dulcineia Benício, e a vice-decana hoje. Conrelatou, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Conrelatou, senhor presidente. Conselheiro... Iba Matrindade. Iba Matrindade. Estou meio aqui... Relatou, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Malheiro, com a palavra para registrar o seu voto, como o senhor vota, no processo... Foi, não, senhor presidente. Espera aí, só um minutinho, por favor. No processo 136... 176. Perfeito. Bom, excelência. Neste processo, há uma denúncia de um possível descumprimento ou pagamento em ordem cronológica em Sena Madureira em função de um contrato de entrega de material asfáltico no valor de R$333.389,27. A empresa não recebeu. Ela entregou dia 3 de agosto de 2018 e fez a denúncia dia 19 de novembro de 2019. Então, um ano depois, porque não tinha recebido. E aqui... E eu entendo há desrespeito à ordem cronológica, porque não havia ordem cronológica, não havia nem empenho, nem liquidação. Como é que eu tenho ordem cronológica? Não tenho ordem cronológica. Aqui eu tenho um outro tipo de irregularidade. E a irregularidade é exatamente o cumprimento da execução, a ausência de empenho, inscrição em restos a pagar sem cobertura financeira. Então, ele não recebeu porque não tinha dinheiro. se esse julgamento fosse o ano passado, aí nós teríamos a irregularidade, mas hoje restos a pagar sem cobertura financeira não é mais irregular. Então, o meu voto é que, em função de ser restos a pagar sem cobertura financeira, não cabe hoje punição apenas pelo arquivamento. É como voto, Excelência. Pois não, nobre conselheiro. Alguma mudança em relação ao voto do conselheiro relator e ou do voto do conselheiro Maneio. Continua. Senhor presidente. Pois não, na conselheira Nalu. Eu queria só fazer uma pergunta que eu, por motivo de saúde, eu tive que sair na sessão passada, antes do final. Houve a discussão e a deliberação? Não, não discutimos. Eu queria fazer um apelo, senhor presidente, ao Pleno, ao Ministério Público de Contas, que a gente, com todos esses processos que se referem a restos a pagar, a gente pudesse retirá-lo, porque está ficando meio difícil. Sem a discussão e a definição, a gente fica um pouco fragilizado. Eu queria fazer esse apelo. Pois não, nobre conselheira, será comunicado ao presidente. Eu acho que seria, eu vejo com a senhora, concordo com a vossa excelência, que esses processos dessa magnitude que seja discutido antes de vir a pleno também. Concordo com a vossa excelência. Mas eu acho que a gente faria uma conversa após a sessão. A gente pode até conversar sobre isso. Está bom? Pode ser? Após esta sessão, a gente pode voltar a discutir e passar para o presidente para ele conduzir nesse sentido. Com certeza. Então, permanece o voto do conselheiro relator, aprovado por... Pois não, o Ministério Público parece que não queria... Pois não, conselheiro João. Uma palavra, procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Parafusa, vai dar a trocadazinha aqui, conselheiro João, mas isso é normal, tá? Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, apenas uma questão para esclarecimento, já que a Corte decidiu que vai discutir o assunto em sessão administrativa, e eu acho muito pertinente. Mas, é para ponderar que eu vejo nesse processo um viés diferente de todos os outros que construíram a jurisprudência do resto se apagar a que o conselheiro Malheiro acaba de se referir. Nos outros processos, a Corte deliberou no sentido da jurisprudência mencionada em razão de que mesmo não tendo havido empenho prévio, por ocasião do pagamento, a situação ficou regularizada. Nesse processo, pelo que foi apurado, até o último parecer da DAF, não houve pagamento. Então, essa questão é diferente. Então, a Corte dizia, o correto é empenho prévio porque garante que o fornecedor vai receber, mantém o equilíbrio das contas e a fidelidade dos registros contados. Mas, assim, ele assumiu o risco. Isso foi, inclusive, nas palavras do conselheiro Riva Mar, acho que na última sessão, ao julgar um processo semelhante a esse. Só que, nesse, ele assumiu o risco e o risco ocorreu, o resultado ocorreu, não houve pagamento. E aí, ponderando agora especificamente com relação à ordem cronológica dos pagamentos ou não, eu queria fazer uma outra ponderação. A Lei 4.320, barra 64, ela diz que empenho é a ordem emanada de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não do implemento de condição. E aí, há uma diferença entre empenho e nota de empenho, porque empenho é a prática de um determinado ato. E a nota de empenho é a materialização disso para fins contáveis. Então, quando o gestor determina que a despesa seja feita, ele emite o ok dele, ele manda o comando para a empresa, este é o empenho. E a liquidação também não é uma nota de liquidação, como é um papel emitido. Isso é só para registro contábil. A liquidação é a verificação do implemento da condição. Ou seja, quando o gestor entrega, entrega a nota fiscal e alguém confere e atesta, essa é a liquidação. Esse é o ato da liquidação. Então, que isso seja apreciado por ocasião das discussões, porque eu vejo neste processo uma diferença entre os fatos aqui relatados e os mencionados na jurisprudência pretélica do tribunal. Obrigado, Excelência. Excelência, eu queria até colocar que uma situação com toda a vênia aqui com o doutor João, não foi isso que aconteceu. Perdão, perdão. Porque nós tivemos situações onde consideramos que resta pagar não era punido com pagamento e consideramos outros que não havia pagamento e também passou a ser regular. Então, esta conotação já foi discutida nos processos já julgados. Então, tem processo julgado com regularidade sem pagamento. E esse viés agora novo do da observação da ordem cronológica, que é uma alegação nova, quem alegou apenas foi o pretendente ao pagamento. Mas ele pode justificar a liquidação, não apresentou a liquidação, ele apresentou uma cópia da nota fiscal que ele emitiu. Não há atestação na nota. Então, não há liquidação, então, não há ordem cronológica ainda definida para fazer o pagamento. Então, aqui nós estamos exatamente discutindo se há restos a pagar ou não com cobertura financeira. Mas, assim, tudo, realmente, tudo nós vamos ter que observar, está correto, mas entendo que, assim, não é justo que nós tenhamos umas decisões sim e outras não. Então, se é não, é não para todo mundo. Então, é por isso que eu tenho colocado esta posição. Mas, assim, é importante esses viés, essas discussões, mas eu queria também fazer esse contraponto. Perdão, então, era só para colocar. Obrigado, conselheiro Manheiro. O conselheiro Valmi tinha levantado o dedo antes do procurador João Guido, não. Então, aprovado a maioria no termo do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 132-256, que continua com a palavra o conselheiro Valmi Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao relatório. Trata-se de prestação de contas anual da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Estado do Acre, referente ao exercício de 2018, de responsabilidade do senhor Alberto Tavares Pereira Júnior, diretor-presidente, à época, encaminhado a este tribunal tempestivamente. A terceira IGCE analisou a matéria. O gestor apresentou Digo, o gestor, apesar de citado, quedou-se inerte, remitido os autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, nosso conselheiro relator. Obrigado, nosso conselheiro, procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Em julgamento, a prestação de contas da Companhia Agência de Desenvolvimento e Serviços Ambientais do Acre, exercício 2018, e responsabilidade do senhor Alberto Tavares Pereira Júnior. Neste processo, a análise técnica informa que houve três irregularidades. A primeira delas é a omissão no rol dos responsáveis, dos membros que compõem o controle interno e do nome do contador. A segunda é a ausência de controle interno. Então, na verdade, a segunda está junto com a primeira, porque se não existe controle interno, não existiria no rol dos responsáveis o nome dos membros. E terceiro é a realização de despesas sem comprovação. A primeira no valor de R$ 12.069,96 com serviços de consumidoria e a segunda no valor de R$ 53.246,23 com outro serviço de terceiro pessoa jurídica, totalizando R$ 65.316,19. Regularmente citado, o gestor não aproveitou a oportunidade, portanto, é revel neste processo. Com essas considerações, o parecer da lavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é considerando irregular a prestação de contas hora analisada pela condenação do gestor a devolver a quantia de R$ 65.316,19, acrescida de juros e correção monetária nos termos da disposição incerta no artigo 54, capítulo da lei orgânica deste tribunal e das multas previstas nos artigos 88 e 89, inciso 2, da mesma lei, dosadas a critério do plenário. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores senhoras e senhores. A palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Muito obrigado, senhor presidente, vamos ao voto. Observa-se dos autos que a presente prestação de contas foi elaborada em consonância com a legislação de comando e encaminhada a esta corte de contas no prazo legal da análise dos autos constata-se as seguintes inconsistências. A ausência no rol dos responsáveis, os nomes dos membros que fazem parte do controle interno e o contador. Dois, inexistência de regulamentação de funcionamento de um setor de controle interno. Três, ausência de comprovação dos gastos no valor de R$ 12.069,96, e R$ 53.246,23, pagos a serviços de consulta de consultoria e outros serviços de terceiro, pessoas jurídicas. No exposto, ou seja, do exposto visto e analisado o presente processo e ainda consubstanciado na análise técnica da terceira GCE, bem como no doutor parecer do Ministério Público de Contas, concluo votando pela irregularidade das contas da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Estado do Acre, CDSA, referente ao exercício de 2018 e responsabilidade do senhor Alberto Tavares Pereira Júnior, com fundamento no artigo 51, inciso 3, letra B e C da Lei Complementar Estadual nº 3893 pela condenação do gestor à devolução de R$ 65.316,19 aos cofres da companhia em face da não comprovação de valores pagos a serviços de consultoria e outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, acrescido dos juros e correções legais, confucro no artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 38 de 93. Pela aplicação de multa ao gestor no valor de R$ 6.531,61, confucro no artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38 de 93 e pela notificação do gestor para conhecimento desta decisão após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Em voto, senhora. Conselheira Dulcinea Benícia. Conrelatou, senhora. Conselheira Nalu Maria. Conrelatou, senhor presidente. Conselheiro Ribamar Crendade. Compõe voto, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Conrelatou, excelência. aprovado por unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator. Passamos ao processo 138-051, que continua como relator, sua excelência, conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao relatório. Trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor Gedeon Souza Barros, prefeito do município de Plá de Castro, através do seu procurador, em face do acordo número 1458-2016, perdão, 2017, primeira câmara desse tribunal de contas, que o condenou ao pagamento de multa de 3.570 reais, devido ao não envio a este tribunal das informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimonial da Prefeitura Municipal de Plá de Castro, referente ao segundo bimestre e primeiro quadrimestre de 2017. Em suas razões recursais, o recorrente expõe suas justificativas. A análise da matéria coube a segunda IGCE cometidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, senhor presidente, nobre conselheiro com a palavra do seu excelência procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, este é um recurso com fundamentos repetitivos. Na verdade, o senhor Gedeon Sousa Barros protocolou dezenas de recursos dessa natureza com as mesmas alegações. por ocasião desse processo, ele foi inconformado com a multa que lhe foi aplicada no valor de R$ 3.570,00, em razão no atraso do envio dos dados a que se refere à resolução 87 para 2013 deste tribunal, atinentes ao segundo bimestre, primeiro quadrimestre de 2017, ele protocolou o presente pedido de revisão, alegando inadimplência da gestão anterior e diversas questões contábeis e de informática. A análise técnica deste tribunal afirma que o tempo decorrido já foi mais que suficiente para a correção dos problemas que ele enfrentou no início da sua gestão, uma vez que os dados referentes ao segundo bimestre de 2017 foram enviados somente em 10 de janeiro de 2019. Com essas considerações sem maiores delongas, o parecer ministerial é pelo conhecimento mas pela improcedência do pedido. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores. Obrigado, nobre procurador, com a palavra do excelência o relator para o seu voto. Muito obrigado, senhor presidente, vamos ao voto, é no mesmo sentido, mas o recurso é tempestivo e tem aparo legal, porém, as razões do recorrente não merecem prosperar. Em consulta realizada por esta relatoria ao sistema de prestação de contas deste tribunal, o CIPAC, observou-se que o envio das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Prefeitura Municipal de Plas de Castro, relativo ao segundo trimestre, primeiro quadrimestre de 2017, deu-se em desacordo com o prazo estabelecido na resolução TCE ACRE 87 de 2013, bem como com o prazo de tolerância previsto na ata da resolução, perdão, na ata da reunião para unificação das decisões das matérias de competência das câmaras. Assim, e antes do exposto, visto e analisado o presente processo e ainda consubstanciado na análise técnica de folhas 57 barra 60 e no doutor parecer do Ministério Público de Contas, as folhas 68 concluo votando pelo conhecimento do presente pedido de revisão para no mérito negar de provimento mantendo-se os termos do acordo 1458 2017 e 17 primeira câmara deste Tribunal de Contas. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre conselheiro. Em votação, conselheiro Antônio Maieiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulcinea Benício. Conrelatou, senhora. Conselheira Nalu Maria. Conrelatou, seu presidente. Conselheiro Ribamar Trindade. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Conrelatou, excelência. Aprovado por unanimidade nos termos de voto, conselheiro relator. Passamos ao processo 137-978, que tem como relator a sua excelência, o conselheiro Antônio Jorge Malira, que não passa a palavra. Obrigado, excelência. Trata este processo de um recurso de reconsideração apresentado pelo senhor Otanizo Tomaturgo de Sá, prefeito do município de Manoel Urbano, em face do acordo de 2594, da primeira câmara, referente a não cadastramento no LICOM de contratos. Argumentou que o cadastramento dos contratos citados naquele acordo foram realizados no LICOM, mas de forma tarde e intempestiva. A segunda espetoria fez o relatório técnico, opinando pela improcedência do pedido do recorrente. O doutor Parques pronunciou, através do seu luxo procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, o relatório, excelência. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, seu excelente procurador, para a sua manifestação. Obrigado, seu presidente. É o processo 137, 978. Senhor presidente, o senhor José Altanizio Talmaturgo Sá, inconformado com a multa que lhe foi aplicada no valor de 3.570 reais, protocolou o presente pedido de reconsideração, alegando que não encaminhou os dados referentes a contratos, licitações, de, na realidade, o contrato número 1, 2019, da Prefeitura de Manoel Urbano, não encaminhou no prazo estabelecido na resolução deste tribunal, que é 48 horas após a publicação, porque ele tem muito problema técnico ligado à rede interna da Prefeitura. na verdade, a análise técnica deste tribunal verificou que o gestor só encaminhou os dados ao sistema de licitações de contrato deste tribunal no dia 7 de novembro de 2019, ou seja, oito meses após a publicação do contrato que ocorreu em o 1 de 2019 ocorreu em 19 de fevereiro e o 2 de 2019 ocorreu no dia 28 de fevereiro. Então, o prazo foi demasiadamente extrapolado e com essas considerações o parecer ministerial é pelo conhecimento do recurso, por ser próprio repetitivo, mas no mérito negar reprovimento. Este é o parecer da Lava do Procurador, Sérgio Cunha Mendonça. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, excelência, e com esse mesmo entendimento pela improcedência do pedido e aposto pelo arquivamento. É como voto, excelência. Em votação, conselheira do Cineia Benício. Desculpa, conselheiro Valmir Ribeiro. Voto com o relator, seu presidente. Conselheira do Cineia. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, seu presidente. Conselheiro Ribamar Trindade. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Aprovado por unanimidade no Cineia do Voto, conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 139-117. Obrigado, excelência. Esse é mais um daqueles contratos de melhorias de infraestrutura de vias urbanas, agora no bairro Jardim Macauã, do Depaza. Era um contrato de R$ 992.394,67, feito na gestão do senhor Felismar, por dispensa de licitação, alegando que era um período chuvoso, mas as obras já começam nele. Foi feito um pagamento sem execução de serviços e houve a defesa e a defesa não consegue justificar esse pagamento de R$ 199.047,73 de serviços que, mediante inspeção local, não foram encontrados, não foram realizados na parte dos votos e execução da obra, mas na defesa o senhor Felismar diz que não é ele e o fiscal que tiver acompanhado a obra toda, houve a nova instrução e foi verificado que o sucessor fez pagamento de uma outra parte. Então, haveria a responsabilidade de R$ 115.655,02 pelo senhor Felismar e os seus fiscais, o senhor Márcio Lourenço da Silva e Marcos Vertido Holanda e depois R$ 83.392,71 pelo senhor Edivaldo Magalhães e a fiscal senhora Alana Raire. O doutor Parque se pronunciou através do doutor Mário Sérgio Néu de Oliveira o relatório. A palavra, sua excelência, ao procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Fiscaliza-se a contratação de Empresa de Engenharia para a Implantação de Infraestrutura de Vias Urbanas no bairro Jardim Macauã, município de Rio Branco, decorrente de dispensa de licitação, cuja gestão se iniciou em setembro de 2014. Após o contraditório, aproveitado por todos os gestores implicados, a área técnica confirmou as seguintes irregularidades. 1. Ausência de designação formal do fiscal da obra. 2. Falhas e imprecisões na elaboração do projeto básico. 3. Projeto básico sem autoria identificada, tampouco com anotação de responsabilidade técnica, a RT. 4. Ausência de controle no pagamento dos serviços. 5. Execução parcial do objeto e em desconformidade com as especificações do projeto. 6. Dano de R$ 199.047,73. 7. A ausência do S-Built da obra. E 8. Sucessivos aditamentos de prazo contratual em prejuízo da regular execução do cronograma físico financeiro da obra. Depois do pronunciamento de folhas 558 e 559, emitido em 10 de maio de 2018, foi determinada a complementação da instrução na forma do despacho de folha 563. A 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo deste Tribunal acrescentou as informações exigidas, mas não desconstituiu o anteriormente apurado. Após o parecer de folhas 573 e 574, nova diligência de detalhamento dos valores impugnados e individualização dos responsáveis foi empreendida, cujo resultado consta nas folhas 582 e 587. Neste oposto, concordamos com o reconhecimento da irregularidade da gestão contratual em causa e com a imputação do débito de 115.655,02, solidariamente entre os senhores Feliz Mamos, Rita Moreira, Marcos Lourenço B. Silva e Marcos Vinicius de Holanda, acrescidos dos consecutários previstos no capítulo do artigo 54 da lei orgânica deste tribunal e R$ 83.392,01,00, aos senhores Edvaldo Soares Magalhães e Diana Paiva N. da Silva a ser viabilizada pela conversão nominal deste feito em tomada de contas especial até o do artigo 78 do referido diploma legal. Recomendamos ainda a notificação da origem para exigir da empresa contratada a apresentação do S-Bilt da obra a fim de auxiliar futuras intervenções. Este é o parecer da obra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. Obrigado, nobre procurador. Com a falar a sua excelência o relator para o seu voto. Excelência, pelo mesmo entendimento em função dessas falhas e sem entrar inclusive muito na dispensa da licitação mas apenas no dano apurado pela quinta inspetoria que não tem justificativas voto pela condenação solidária do senhor Felismar Mesquita Moreira senhor Marcos Lourenço da Silva e Marcos Holanda a devolução responsável solidariamente pelo valor de 115.655,02 a devolução e o senhor Edivaldo Magalhães diretor-presidente da época e a senhora Lana Jair da Silva fiscal ao restante de 83.392,01 referentes à devolução do valor quantificado como superfaturado na execução deste contrato firmado entre a Depasa e a empresa e a igreja de construções civis e eletricidade limitada que gerou um dano de 199.047,73 centavos pela aplicação de multa individualmente aplicada no valor de 10% do valor a ser devolvido a cada um dos citados no item anterior pelo envio desta decisão ao Ministério do Público Estadual e após pelo ativamento dos autos é como pode Obrigado nobre conselheiro em votação é o munico que o conselheiro Valmir Ribeiro teve que se ausentar passamos então a votação conselheira do Cineia Benício com a relação conselheira Nalu Maria senhor presidente eu estava vendo aqui esse processo tem um lápis temporal de seis anos ele foi autuado no dia 9 do 10 de 2014 e ele foi a notificação responsável foi em 2000 em 20 2020 aí você tem é um absurdo é um absurdo essa situação que o tribunal faz é um absurdo eu 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 vou votar com o conselheiro relator mas eu 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 me sinto assim como é que você autua um processo aí você seis anos né e principalmente esses que equivalem há obras esse é o problema não tem condição é fica ruim para o tribunal é sempre que eu vejo e eu e eu aproveito até a oportunidade senhor presidente para parabenizar o conselheiro Malheiro porque é eu vi a agilidade na questão dos processos da educação é com relação as licitações que estão tendo algumas licitações estão tendo na secretaria de educação porque é lembro que uma vez até a gente conversou Malheiro você deu uma olhadinha nessa licitação tudo porque é se não for ali com o comitante ou então com um pouco de prazo mais seis anos quer dizer você perde você vai ver uma obra depois e ver seis é difícil demais é difícil demais eu fico muito feliz que os nossos sistemas o o conselheiro Polanco ele ele gosta muito disso porque a gente só vai avançar se a gente conseguir fazer análise é é é com comitantes inclusive que individualize eu tava pegando aquele da semana passada conselheiro Malheiro a participação de um dos gestores é quase de um deles é quase nada ele 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 não fez porque foi não é não individualiza esse foi esse período ele teve essa ação esse aqui período esse aqui teve esse ele teve essa ação pra isso não é é muito frágil e aí a condenação é muito forte a condenação é muito forte e a análise é muito frágil e aí a gente fica nessa situação eu vou mas eu queria até fazer uma colocação até porque eu concordo com o que está sendo colocado e eu quero até lembrar das nossas mazelas aqui vossa excelência inclusive pediu a extinção da quinta e eu acompanhei vossa excelência porque até o início de 2019 a quinta analisava sete processos por ano então daí o relato então todos os processos estão chegando agora exatamente porque a quinta se revitalizou nos últimos dois anos aqui cabo ilugio só que não conseguimos limpar os quatro os anos que estavam para trás né e é por causa disso que está aqui ou seja os processos só começaram a andar a partir de 2019 na quinta e hoje não se fala mais em extinção da quinta mas nós ainda temos esses problemas que ficaram aqui mas é verdade a excelência tem toda a razão se a gente for olhar esse processo ficou lá praticamente quatro anos parado antes de ter a primeira instrução e aí o que eu mais acho incrível sabe o que é conselheiro Malheiro é que os outros tribunais simplesmente fizeram meia culpa porque aí você tem que fazer a meia culpa mesmo dos tribunais e aí pegaram hoje um tribunal que está dando um show tribunal de Rondônia mas o que foi que ele pegou o que que ele fez ele simplesmente fez um um lápis temporal e disse esse aqui não vai dar mais esse aqui hoje nós já hoje nós já temos um lápis temporal determinado eu sei eu fui a pessoa que mais lutei para isso e temos o nosso mesmo o nosso próprio este processo inclusive já está acobertado pela decisão do STF ele não vai ter nenhum resultado prático então eu acredito até que uma decisão deste plenário que diga que todos os processos já alcançados pela prescrição determinada pelo STF estariam conclusos e nós ainda estamos neles então eu concordo mas ele tem um prático senhor presidente ele tem um prático na vida da pessoa sabe ele tem um prático na vida da sua história na sua da sua vida ele tem esse prático então eu acho que está na hora de nós agirmos está na hora de nós agirmos obrigada senhor presidente eu voto como conselheiro relator mas fazendo todas essas ponderações pois não nobre conselheira conselheira Maria de Jesus é o Ribamar ah desculpa conselheiro olha vocês dão um tempo aí pra mim tá conselheiro já troquei o João já troquei o Ribamar o Valmir isso ainda é defeito conselheiro Ribamar presidente se sair de alívio até hoje ainda tem um problema de memória depois de muito tempo 65% que acontece isso já comprovado acompanha o voto do novo conselheiro relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus com relator excelência aprovado por unanimidade o segundo voto conselheiro relator passamos ao processo 137 773 que continua como relatou a sua excelência o conselheiro Antônio Magiro obrigado excelência este é um processo de consulta meio que em caso concreto formado formulado então pela perdão pela ex-prefeita a senhora Marilete Vitorino de Siqueira acerca da viabilidade para a contratação de uma empresa de consultoria e de ser procuradoria para ajudar a procuradoria jurídica que era uma uma situação um pouco confusa porque ela queria dar asa a alguns processos a Dafa apresentou um relatório até que contou sobre apresenta consulta né e fez uma sugestão de resposta o doutor Parque se pronunciou através do seu procurador do doutor Mário Sérgio Né de Oliveira é o relatório obrigado nobre conselheiro uma palavra com excelência ao procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de consulta formulada pela senhora Marilete Vitorino de Siqueira ex-prefeita de Tarauacá sobre a viabilidade legal da contratação direta mediante dispensa de licitação baseada no inciso 4 do artigo 24 da lei das licitações para a realização de auditoria nos processos em que a procuradoria jurídica do município atuou nos anos de 2017 a 2020 a espécie apesar de se reportar a caso concreto objeto do inquérito civil número 6 de 2018 do Ministério ajuizado pelo Ministério Público Estadual foi recebida pela papeleta de julgamento número 32 de 2020 desse tribunal em razão disso a instrução opinou pelo não conhecimento da demanda mas quanto a questão de mérito assinalou que a hipótese enfocada está fora de urgência no atendimento de situação emergencial ou calamitosa bem como não se enquadra em possibilidade de prejuízo ou comprometimento da segurança de pessoas serviços ou bens públicos ou particulares na verdade o caso parece envolver perda de prazos processuais pela procuradoria jurídica do município o que primeiramente seria a questão de corregedoria ou controle interno no entanto o assunto se refere-se a contratação de profissionais ou empresa de advogados nessa esteira a regra é que as atividades advocatícias devem ser desempenhadas por advogados públicos admitidos por concurso público sendo ilícita a contratação de serviços advocatícios para a realização de trabalhos ordinários excepcionalmente admite-se a contratação de serviços de advogado para questões extraordinárias mediante licitação como regra ou por opção direta com profissionais de notória especialização quando inviável a competição respondendo a interposição da OAB o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral na ação direta de constitucionalidade número 45 afirma que abre aspas são constitucionais os artigos 13 inciso 5 25 inciso 2 da lei das licitações desde que a contratação direta de serviços da advocatícia de administração pública por inexigibilidade de licitação além dos critérios previstos expressamente ou seja necessidade de procedimento administrativo formal notória especialização profissional e natureza singular do serviço deve observar também um inadequação da prestação de serviços pelos integrantes do poder público e dois cobrança de preço compatível com o praticado no mercado fecha aspas acrescente-se que o procedimento administrativo formal requer transparência publicidade e motivação expressa a notória especialização encontra-se definida no parágrafo primeiro do artigo 25 da lei das licitações e na súmula número 39 do tribunal de contas da união e trata da natureza singular do serviço isto posto sugerimos a resposta em tese nos termos desta explanação este é o parecer da lábua do procurador Mário Sérgio Nero de Alvira obrigado nobre procurador com a palavra o relator para o seu voto obrigado excelência é é é uma consulta realizada já no final do mandato onde a gestora de repente resolveu acelerar os processos da sua procuradoria jurídica então alegava impedimento da procuradoria jurídica em função do covid mas se a procuradoria jurídica não podia atuar por causa do covid os contratados poderiam ficou um trem um pouco meio confuso mas também já não faz muito sentido mas nós deveríamos responder então pelo conhecimento da presente consulta apresentada pela senhora Marilete Vitorino de Siqueira prefeita municipal de Tarauaca a época respondendo em tese no sentido de que não é recomendável a dispensa de licitação prevista no artigo 24 exatamente por causa da pandemia quando a situação de emergência decorreria de fatores subjetivos pré-existentes no âmbito da administração pública não tinha muita correlação tal como ocorre no serviço da auditoria destinada a perqueria desídio e omissão de advogados atuantes na procuradoria jurídica do município cabendo o trabalho da auditoria a ser realizado pelo controle interno do município pelo envio de cópia do acordo que vier a ser proferida a consulente e a atual prefeita do município e depois pelo ativamento dos autos é como voto em votação conselheira do Cine Benício Sr. Presidente eu acompanho o conselheiro relator conselheira Nalu Maria com relator seu presidente conselheiro Ribamar Trindade com relator excelente conselheira Maria de Jesus acompanho o relator excelente aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator conselheiro Malheiro está relatando o processo agora o processo 138 219 eu convido a conselheira Dulce como vice-decana a conduzir por cinco esse processo enquanto eu me retiro aqui por cinco minutos pois não conselheiro pode ser? Pois não excelente pode sim com a palavra o conselheiro Antônio Malheiro uma palavra o conselheiro Malheiro no processo 138 219 Obrigado excelência trata o presente processo de um pedido de revisão interposto pelo senhor Gedeon Souza Barros então prefeito municipal de Plácio de Castro em face do acordo de 2124 da primeira câmara que o multou pela não realização de cadastro eletrônico nulicom no pedido ele alegou dificuldades no envio das informações que isso já vinha desde o início da sua gestão o doutor Parquet se pronunciou através do seu procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira é o relatório excelência Obrigada seu relator com a palavra do nosso procurador chefe doutor João Isidro Obrigado senhora presidente trata-se de pedido tempestivo de revisão formulado pelo senhor Gedeon Sousa Barros então prefeito de Plácio de Castro em desfavor do acordo 2124 de 2018 da primeira câmara deste tribunal que o multou em 3.570 reais solidariamente com o pregoeiro da unidade em face do lapso temporal no cadastramento de alguns atos de dispenso ou inexigibilidade de licitação em descumprimento da resolução TSEAC número 97 de 2015 sob a perspectiva da ampla defesa e para fins de correção de qualquer erro ou engano a propositura preenche seus requisitos de admissibilidade o peticionário alega que mesmo intempestivamente cumpriu o cadastramento das licitações porém a instrução certificou que o atraso não está abonado pela ata de unificação das decisões das câmaras da corte isto posto não havendo qualquer erro ou engano a reparar concordamos com o conhecimento do pedido e com o reconhecimento de sua improcedência este é o parecer da lava do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira Obrigada seu procurador-chefe com a palavra o conselheiro relator Obrigado excelência então pelo meu entendimento voto pelo conhecimento do recurso e no mérito pela sua improcedência e aposto pelo arquivamento é como voto excelência Obrigada senhor relator em votação conselheira Nalu liga o seu áudio conselheiro seu áudio está desligado com o relator senhora presidente Obrigada conselheiro Ribamar com o relator senhora presidente conselheira Maria de Jesus acompanha o relator excelência decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator e permanece com a palavra com o processo 137.543 Obrigado excelência Trata agora da prestação de contas do fundo estadual de fomento à cultura do exercício de 2009 de responsabilidade do senhor Manuel Pedro de Souza Gomes o início do orçamento destinado ao fundo era de mil reais mas houve uma suplementação passou um milhão e dois mil reais mas no final o fundo recebeu apenas 273.134 reais e 99 centavos todos destinados à transferência por meio de subvenções sociais a terceiros no entanto a prestação de contas só deverá ocorrer em 2020 e por isso não está junto ao processo nesse sentido a primeira inspetoria se manifestou pela regularidade com ressalvas e o doutor Parquet através do ilustre procurador doutor Ana Helena de Azevedo Lima é um relatório excelência Obrigada senhor relator com a palavra do nosso ilustre do chefe doutor Jorizino Obrigado senhora presidente após a parte do aditório restou uma única irregularidade nesse processo que é o parecer do controle interno não continha todos os elementos exigidos pela resolução desse tribunal 87.2013 e constante do manual de referência sexta edição anexo sete item treze alínea B com essas considerações o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é considerado regular com ressalvas a prestação de contas hora analisada valendo como ressalva a ausência no parecer do controle interno da descrição analítica analítica das atividades e da execução de cada um dos programas incluídos do orçamento novo fundo com indicação das metas físicas e financeiras previstas em comparação com as executadas este é o parecer senhora presidente senhoras e senhores senhoras e senhores conselheiros obrigada seu procurador chefe com a palavra o conselheiro relator obrigada excelência nesse mesmo sentido por julgar regular com ressalva a prestação de contas do fundo estadual de fomento da cultura de 2019 do senhor Manuel Pedro de Sousa Gomes valendo como ressalva a falha apontada com relação ao parecer do controle interno pela cientificação da DAF para verificação da prestação de contas na prestação de contas de 2020 da correta aplicação dos recursos transferidos a terceiros e após pelo arquivamento dos autos é como voto senhora obrigada senhor conselheiro relator em votação conselheiro Nalu com relator senhora presidente conselheiro Ribamar com relator excelência conselheira Maria de Jesus com relator excelência decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator e agora tendo em vista já os próximos processos serem de minha relatoria devolvo os trabalhos da presidência ao conselheiro Antônio Jorge Maleta obrigado presidente Dulce mas o nosso presidente Antônio Cristóvão Corrêa de Messias acaba de chegar então já retomei é o 10 da pauta obrigado conselheira passamos ao processo agora 129 006 que tem como relator a sua excelência conselheira Dulcinea Benícia que eu passo a palavra Obrigada senhor presidente eu retiro esse processo de pauta para melhor instruir retirado de pauta o processo passamos o processo 138 200 continua da nova conselheira Dulcinea Benícia eu passo a palavra obrigado senhor presidente ouvido ministério público e os nobres pares eu gostaria de votar os dois processos sequenciais em bloco o 11 da pauta e o 12 obrigado conselheira ouça o ministério público de acordo excelência conselheiro Antônio Malheiro conselheira Nalu Maria de acordo senhor presidente conselheiro Ribamar Trindade de acordo senhor presidente conselheira Maria de Jesus de acordo excelência pois não nobre conselheira julgada em bloco os dois processos de sua relatoria obrigado senhor presidente senhor procurador chefe doutor senhoras conselheiras senhoras conselheiros os dois processos são pedidos de revisão primeiro processo apresentado pelo senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa por seu procurador José Alinei Alinei Gomes para reformar o acordo 1656 da primeira câmara julgado em 14 de março de 2018 em que foi dentre as outras medidas apuração de responsabilidade gestores prefeitura de Santa Rosa não cumprimento das providências a serem adotadas em razão da transmissão de cargo descumprimento da resolução TCE nº 101 de 2016 aplicação de multas arquivamento segundo o processo 138 402 de revisão apresentado pelo senhor Rivelino da Silva Mota por seu procurador José Alinei Benílido Gomes para reformar o acordo 1656 da primeira câmara julgado em 14 de março de 2018 nos autos do processo autônomo 138 146 que determinou aplicação de multa ao autor em virtude de descumprimento da então vigente resolução TCE 101 de 10 de março de 2016 que dispunha sobre as providências a serem adotadas em razão da transmissão de cargo a novos gestores públicos municipais pela prefeitura de Santa Rosa também nesse processo apuração de responsabilidade gestores prefeitura municipal de Santa Rosa não cumprimento das providências a serem adotadas em razão da transmissão de cargo descumprimento da resolução aplicação de multas os dois gestores após o conhecimento da decisão protocolizar os respectivos pedidos de revisão sustentando as muitas dificuldades enfrentadas quando dá atenção ao cargo de prefeito municipal a área técnica se manifestou nos processos e também o Ministério Público de Contas se manifestou por seus pareceres seus respectivos procuradores são os relatórios sem presídios obrigado com a palavra a sua excelência o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente com relação ao primeiro processo 138.200 trata de pedido tempestivo de revisão formulado pelo senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa então prefeito de Santa Rosa do Curuz em desfavor do acordo 1656 de 2018 da primeira câmara deste tribunal que o multou juntamente com o senhor Rivelino Silva Motto também ex-prefeito da unidade em 3.570 reais cada um em face da ausência da documentação relativa à transição do cargo exigida pela resolução TCA com o 101 de 2016 o peticionário alega que mesmo intempestivamente enviou a documentação porém a instrução certificou não haver protocolos dessa providência com essas considerações neste processo parecer ministerial da lavra do procurador Maricel de Oliveira pelo conhecimento do pedido mas no mérito pela sua improcedência com relação ao segundo processo 138.402 também pedido de revisão desta feita pelo senhor Rivelino da Silva Mota ex-prefeito de Santa Rosa do Curuz através de procurador regularmente constituído em desfavor do acordo 1656 de 2018 da primeira câmara que também condenou o pagamento de multa de 3.570 reais pelo descumprimento também da resolução 101 barra 2016 que trata das providências a serem adotadas em razão da transmissão de cargos aos novos gestores municipais neste processo o senhor Rivelino da Silva Mota sustenta que as formalidades de hipótese estão em desuso e pugna pela desconstituição da multa aplicada a análise técnica manifestou-se pelo não provimento das alegações embora reconhecendo as dificuldades dos pequenos municípios mas considerando que o gestor teve tempo suficiente para o cumprimento das obrigações da resolução TCA 101 2016 até o final do seu mandato bem como sugeriu a aplicação da multa pela infração ao ato normativo dizendo que a multa aplicada está em acordo com a ata da unificação de jurisprudência das câmaras publicada no Diário Eletrônico 794 de 2018 com essas considerações para esse ministerial também nesse processo e pelo conhecimento e não provimento da medida estes são os pareceres senhor presidente senhoras e senhores funcionários obrigado dobre procurador com a palavra sua excelência relatora para os seus votos obrigado senhor presidente nos dois processos meu voto é este posto isso conheço o pedido de revisão apresentado pelos gestores e numérico julgulim procedentes mantendo os acórdãos atacados por seus próprios fundamentos e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é por um voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro Antônio Malheiro obrigado excelência excelência o nosso alinhamento era exatamente o da nobre conselheira relatora mas quando foi no final do ano passado e aqui nem todo mundo foi multado mas quando foi no final do ano passado em função de na transição do governo do estado nós não temos colocado obrigatoriedade nós estendemos isso também aos municípios até por uma questão de justiça e igualdade realmente nós temos forçado que haja essa transição mas nós não estávamos aplicando a multa ao estado então tiramos a obrigatoriedade dos municípios e só em função disso mantendo a falha apontada eu apenas retiro a multa que foi aplicada você como voto conselheira Nalu Maria eu voto do mesmo jeito que o conselheiro Malheiro conselheiro Ribamar Trindade acompanho o voto do novo conselheiro Malheiro conselheira Maria de Jesus acompanho o conselheiro Antônio Malheiro excelência foi por unanimidade vencida a relatora só em questão a multa não é isso? isso agora senhor presidente já aproveitando a votação nós vamos ter que alterar no caso a ata de reunião de unificação porque não teve nenhuma alteração até onde é do meu conhecimento da ata de reunião de unificação das decisões nas matérias de competência das câmaras foram realizadas em 31 de 10 de 2017 se houve obviamente deve ter havido essa decisão que o conselheiro Malheiro faz referência ela não teve poder e não teve interferência na ata de reunião de unificação das nossas decisões então se a decisão é essa de não multar nós vamos ter que mudar e alterar a partir de hoje a ata de reunião de unificação mas pelo que eu entendi Dulce é só esse período da transição não é conselheiro Malheiro que a gente faz isso é que a gente faz isso a vida toda é que na ata de 2018 nós ajustamos de fazer a multa para as prefeituras não teve não ficou só mas é e a ata continua em vigor é correto não a conselheira Dulce está perfeita o raciocínio dela está coerente está correto tem que alterar mas nós fizemos no final do ano passado agora em 2020 uma alteração a nossas orientações com relação em função de que nos municípios era obrigatório e nas prefeituras não era e aí nós alteramos alteramos com relação a obrigação tiramos essa palavra de obrigatório nesta transição passou a ser como no estado uma recomendação e isso é em função deste novo entendimento que eu acho que nós deveríamos também fazer essa alteração com relação a punição mas é um entendimento próprio a conselheira Dulce está correta com relação ao que estava escrito lá antes dessa nossa alteração na ata então permanece a aplicação de multa agora se nós vamos retirar tem que primeiro modificar o nosso instrumento regulamentar porque a nossa ata de unificação é o que prevalece nos processos desta corte se nós vamos mudar esse voto nós estamos violando o que está escrito até agora sem nenhuma retirada na ata de reunião de unificação é só essa a minha consideração obrigada senhor presidente pois não nova conselheira passamos ao processo agora 137 708 e continua com a palavra vossa excelência conselheira Dulce né Benício obrigada senhor presidente processo 137 708 trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo ministério público de contas objetivando reformar o acordo 11.753 de 20 de fevereiro de 2020 prolatado nos autos de número 123 762 que se referiam a prestação de contas da câmara municipal de Sena Madureira relativo exercício 2016 eis os termos do julgado recorrido de relatoria da ilustre conselheira Nalu Maria Lima Gouveia no qual o plenário decidiu por unanimidade é menta prestação de contas da câmara municipal de Sena Madureira exercício 2016 julgar a prestação de contas irregular arquivamento vistos relatados e discutidos os autos do processo acima identificado acordam os membros do plenário no tribunal de contas do estado do Acre por unanimidade os termos do voto da conselheira relatora por julgar a prestação de contas da câmara municipal de Sena Madureira exercício 2016 de responsabilidade do senhor Gilberto Lira de Almeida presidente à época como irregular o pulcro no artigo 51 inciso terceiro a linha B da lei complementar estadual 38 93 valendo como irregularidade pagamento de verba indenizatória sem observância as formalidades legais exigidas porém sem devolução dos valores por já estar o procedimento corrigido na câmara e ter sido a verba destinada à atividade parlamentar para conhecimento desta decisão o senhor Gilberto Lira de Almeida presidente da época da câmara e após formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos e resignado com a decisão o ministério público de contas manejou tempestivamente o presente recurso de reconsideração conforme se depende do protocolo acostal da folha 3 dos autos e certidão de folha 2 afirmou o parquês a necessária reforma do acordo tendo em vista que além de terem sido julgadas irregulares as contas da câmara municipal de cinema de orida relativas ao exercício de 2016 também era devida a condenação do ex-gestor ao ressarcimento horário em razão da ausência de prestação de contas das verbas indenizatórias concedidas durante o período uma vez que o marco estabelecido por esta corte foi até o exercício de 2015 e requereu por fim a reforma do julgado com a consequente condenação à devolução do valor apurado a crescidos de juros e correção monetária processo distribuído em 10 de julho de 2020 encaminhado a DARCO a qual se manifestou pela intimação do recorrido para manifestação por meio do despacho de folhas 24 a 25 foi determinada a intimação do recorrido para querendo apresentar contra razões com fundamento no artigo 5º 55 da carta federal e artigo 283 capítulo do regimento interno do tribunal de contas da união aplicável subsidiariamente nos termos do artigo 172 do regimento interno desta casa embora de forma intimada não houve manifestação encaminhados a DARCO a segunda inspetoria geral do controle externo sugeriu o provimento do recurso de reconsideração por fim o ministério de contas por vez do seu procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça se pronunciou as folhas 4851 é o relatório seu presidente Obrigado Novo Confuleira o recorrente é o ministério público ouça o ministério público quer fazer alguma Sim excelência obrigado excelência esse processo é um recurso do próprio ministério público de contas com relação ao acórdão 11.753 de 2020 deste plenário em razão desta corte ter considerado irregular o pagamento das verbas indenizatórias aos vereadores de Sena Madureira no exercício de 2016 mas não ter condenado o gestor a devolução dos recursos o ministério público de contas esclarece que prestar contas é obrigação constitucional de toda e qualquer pessoa física ou jurídica pública ou privada que utilize arrecade guarde gerencie ou administre dinheiro bens e valores públicos aqui incluída logicamente as verbas indenizatórias isto é exatamente o que está escrito no artigo 70 parágrafo único da Constituição Federal e está reproduzido no artigo 60 parágrafo único da Constituição Estadual esta corte analisando uma consulta da própria Câmara de Sena Madureira no dia 6 de outubro de 2011 assim decidiu acordam 7.426 a linha E devem ser submetidas ao controle interno da Câmara Municipal mediante a necessária comprovação documentada dos dispêndios bem como ao controle externo exercido pelo Tribunal de Contas ao qual devem ser remetidas as prestações de contas de cada vereador beneficiado quando da apresentação das contas anuais do Poder Legislativo Municipal referentes ao exercício financeiro respectivo o início deste dispositivo diz as despesas suportadas por verbo indenizatória devem ser submetidas ao controle interno e ao controle externo mediante prestação de contas com a referida documentação isso foi no dia 6 de outubro de 2011 mas o Tribunal passou a exigir essas prestações de contas para fins de não cobrar a devolução dos recursos só a partir de 2015 e isso foi cristalizado no acordo 10.203 deste plenário julgado em 23 de março de 2017 diz assim a linha B no exercício de levando em consideração que no exercício de 2015 foram realizados seminários sobre gestão pública em diversos municípios acrianos oportunidade em que a presidência e a corrigidoria deste Tribunal de Contas em reuniões realizadas com gestores das câmaras municipais buscaram dar amplo conhecimento ao acordo 7.426 de 2011 estabelecendo o exercício de 2015 para as referidas unidades se adequarem à legislação vigente então o marco estabelecido pela jurisprudência deste tribunal é o exercício de 2015 este era o último ano para adequação neste caso senhor presidente senhoras e senhores conselheiros trata-se da prestação de contas da Câmara de Sena Madureira exercício de 2016 a análise técnica deste tribunal também impugna pelo provimento do presente recurso alegando que desde o primeiro manual de referência a que se refere a resolução número 87 de 2013 deste tribunal a prestação de contas das verbas indenizatórias devem ser encaminhadas junto com a prestação de contas anual da entidade nessas considerações senhor presidente senhoras e senhores conselheiros o parecer ministerial é pelo conhecimento e provimento do presente recurso para condenar o gestor a devolver a quantia de 479 mil 920 reais e 51 centavos pagas a título de verbas indenizatórias aos vereadores da câmara de cena madureira no exercício de 2016 sem que tenha havido prestação de contas acrescido de multa assessora dosada a critério deste plenário conforme autorização incerta no artigo 88 da lei orgânica local este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado de novo procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto Obrigada senhor presidente esse aqui senhor presidente é mais um processo em que o tribunal estabeleceu um marco de 2015 e esse gestor aqui ele descumpriu inclusive meu voto anterior antes que nós discutimos na administrativa era pela procedência do recurso mas tendo em vista que houve um trabalho extenso extenuante tanto da corrigedoria quanto da presidência do tribunal na pessoa da conselheira na época orientando todas as câmaras e que todas elas obedeceram e que apenas esta daqui não cumpriu o marco temporal mas o fez em data posterior eu nesse sentido assim será o meu voto de não acatar o recurso do ministério público então antes de apreciar o mérito recursal cumpre e informar que o recurso de reconsideração atende a todos os pressupostos recursais razão pela qual dele conheço e passo a análise do mérito em síntese o recorrente busca a reforma do acordo 11.753 de 2020 plenário que no julgamento da prestação de contas da câmara municipal de Sena Madureira relativa ao exercício 2016 deixou de condenar o responsável ao ressarcimento dos valores despendidos por verbas indenizatórias as quais não foi demonstrada a devida regularidade o valor apurado alcançou o montante de 479.920 reais e 51 centavos concedido com fundamento na lei municipal número 342 de 15 de fevereiro de 2012 sabe-se que por meio do acordo número 7.426 de 6 de outubro de 2011 proferido nos autos da consulta número 14.128 de 2010 esta corte de contas já se manifestou acerca da legalidade da verba indenizatória desde que atendidos alguns preceitos com a impossibilidade de se estabelecer parcela fixa e permanente dada a sua natureza desde então tem se buscado no limite de sua competência constitucional e dado o caráter pedagógico orientar as câmaras municipais acerca da regular aplicação dos recursos públicos destinados ao bom exercício do cargo de vereador no exercício de 2015 foram realizados seminários sobre gestão pública em diversos municípios acrianos inclusive em Sena Madureira oportunidade em que a presidência na época da conselheira Nalu Gouveia e a corrigidoria na época também sobre a a a sobre a responsabilidade do conselheiro Antônio Jorge Malheiro fizeram reuniões com todos os gestores das câmaras municipais e deram amplo conhecimento ao acordo número 7.426 de 2011 estabelecendo o exercício de 2015 para que as referidas unidades adequassem a legislação vigente especialmente contra a verba indenizatória esta corte no julgamento da prestação de contas da Câmara Municipal de Plastro Castro relativo ao exercício de 2012 processo 17.290 de 2013 e 90 acordam 9.472 de 2016 assim se pronunciou prestação de contas Câmara Municipal de Plastro Castro irregularidade de pagamento de multa vistos relatados e discutidos os autos do processo acima identificado acordam os membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator julgar irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Plastro Castro relativo ao exercício de 2012 e responsabilidade de seus presidentes senhores Antônio César Lazari e Alisson da Silva Lima nos termos do artigo 51 inciso 3º a linha B e C da Lei Complementar Estadual 38-93 em razão da contratação de serviços sem licitação pagamento de diária sem clareza no histórico e sem comprovação da finalidade pública no valor de R$ 524 pagamento de verba indenizatória em desacordo ao regramento vigente excluindo-se débitos e sanções pecuniárias em razão das correções já efetuadas por aquela Casa de Leis determinando ao atual gestor que adote as providências necessárias a devida utilização e prestação de contas das verbas indenizatórias do Aravante concedidas e a adoção dos respectivos controles pelo órgão competente do referido poder sobre feira de responsabilização em caso de descumprimento ausência e falha no envio de peças exigidas o anexo 5 da resolução do TC 62-2008 aplicar multa ao gestor Alisson da Silva Lima no valor de 5.625 reais em virtude de contratação e pagamento de serviços sem licitações e encargos sociais e aí foi este a decisão semelhante manifestação se deu no julgamento das prestações de contas das câmaras municipais de Acrelândia Capixaba Senador Guilmar Classo de Castro Rio Branco e Chapuri Desse modo considerando o marco estabelecido pelo plenário desta corte tendo em vista que a Câmara Municipal Sena Madureira procedeu a correção necessária com a revogação da lei municipal número 332-2012 ainda que posterior ao referido exercício tenho que excepcionalmente é possível afastar a condenação à devolução mantendo seu acordo recorrido considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade além do caráter pedagógico que deve nortear as ações desta corte de contas posto isso conheço do recurso de reconsideração apresentado pelo Ministério de Contas e do mérito voto pelo desprovimento mantendo seu acordo número 11.753-2020 plenário pelos seus próprios fundamentos e após a formalidade de estímulo remessa dos autos ao arquivo é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre conselheira em votação senhor presidente uma dúvida é então conselheira Dulce então a senhora não acata o pedido do Ministério Público isso meu desejo era acatar o meu desejo é acatar mas em respeito as nossas decisões administrativas e a tudo que vocês né conversaram eu não estou acatando perfeito e eu quero aproveitar e só não lhe dou um beijo porque não está podendo agora inclusive já queria dizer que a de 2017 e a 2018 nós vamos ter esses mesmos problemas também é importante porque a de 2017 o conselheiro relatou foi o conselheiro Cristóvão e ele reprovou e pediu devolução certo então eu acho que a gente poderia já estou falando demais meu Deus mas é porque eu me envolvi muito nesse assunto Malheiro sabe e eu também conselheira Dulce quero lhe dizer que eu também fiquei extremamente chateada mas eu acho que dá para resolver mas tudo bem vamos ver depois o que a gente faz com a de 17 e a de 1 desculpa conselheiro presidente e conselheiro Malheiro em votação conselheiro Malheiro acompanho o voto excelência conselheira Nalu Maria a conselheira Dulce ela é ela é uma pessoa assim que a gente pode ficar chateada assim que ela como ela disse eu por mim votava a conta mas tem uma decisão isso que eu acho bonito na Dulce acho isso extremamente pertinente e aqui se os vereadores da câmara de Sena Madureira estão assistindo essa sessão ou depois pedir a gravação é muito importante porque eu acho depois a gente precisa pegar fazer uma diligência lá fazer algum procedimento porque é como bem a conselheira falou nós alertamos orientamos que deveria ser dessa forma e tem que ser dessa forma não é uma imposição do tribunal é uma imposição da lei a partir do momento que eles não cumprem então eles vão ter que se responsabilizar pela sua decisão o que aconteceu eles encaminharam a lei revogando aqueles benefícios que eram indevidamente que estavam errados só que essa lei foi em 2019 que essa discussão foi por causa desse lapso de tempo que aconteceu que veio à tona então eu quero parabenizar a conselheira Dulce porque foi perfeito perfeito foi muito boa a coisa então eu voto na íntegra com a relatora e vamos ficar atentos a 17 que a gente vai ver o que eles vão ter que entrar com o pedido de revisão de não sei vai ter um recurso aí e a 17 também vai dar problema a de 18 obrigado conselheira conselheiro ribamá trindade acompanha o voto da relatora senhor presidente conselheira maria de jesus com a relatora excelência aprovada por unanimidade do termo de voto conselheira relatora passamos ao processo 138 196 que tem como relatora a sua excelência conselheira nalu maria que eu passo a palavra mas esse processo não continua esse processo lembra da conselheira nalu maria pode ligar o áudio conselheira nalu desculpa senhor presidente é o 15 que na verdade não é meu é do conselheiro Valmi mas tranquilo vamos aqui para o meu obrigada senhor presidente senhor nosso procurador chefe nosso querido João conselheiras conselheiros os ouvintes da rádio trato presente processo de revisão da decisão contida no acordo 2017 2018 a primeira câmara exerada nos autos do processo eletrônico 138 152 é a nossa resolução 97 licor que a gente já tem uma decisão já fechada o senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa em resignado com seu TO protocolizou tempestivamente o presente recurso nossa segunda IGCE analisou tendo também o Ministério Público de Conta por meu seu ilustre procurador chefe doutor João Zílio de Mello manifestado as folhas 2021 é o relatório seu presidente obrigado conselheira com a palavra excelente para a sua manifestação obrigado senhor presidente o senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa prefeito de Santa Rosa do Porus inconformado com a decisão deste tribunal que o multou em 3.570 reais em razão do não cadastramento no sistema de licitações e contratos deste tribunal de 6 pregões 13 contratos um convite uma tomada de preço duas inexigibilidades duas dispensas de licitação e do cadastro intempestivo e duas licitações 10 dispensas de licitação e 25 contratos em descumprimento da resolução 97 de 2015 protocolou o presente pedido de revisão alegando que teve dificuldade no encaminhamento das informações face à distância do município em relação a capital e as falhas na comunicação por telefone e pela internet a análise técnica deste tribunal argumenta que o senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa não juntou aos autos nenhum documento que comprovasse as falhas ocorridas tanto por telefone quanto pela internet no envio dos dados no envio dos dados que foram omitidos com essas considerações o parecer ministerial é pelo conhecimento do pedido de revisão por ser próprio intempestivo mas no mérito pelo seu não provimento este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores senhoras e senhores obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto obrigada senhor presidente preliminarmente o presente pedido de revisão foi interposto por parte legítima e de maneira tempestiva quanto ao mérito temos que as legações colacionadas nos autos pelo recorrente não se mostram plausíveis para afastar a multa aplicada no acordo guerreado visto que não for encaminhado por esse nenhum documento que comprovasse as dificuldades alegadas em sua defesa somando isso insta-salivientar como bem destacou parecer ministerial que não foram cadastradas no sistema todos aqueles que o nosso procurador-chefe doutor João falou por isso vou direto ao voto conhecimento do pedido de revisão previsto no artigo 70 da lei complementar 3893 apresentado pelo senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa por meio do seu representante legal senhor José Ulineide Benignos Gomes contador e no mérito nego-lhe provimento mantendo o acordo 2017-2018 primeira câmara TCE pelos seus próprios fundamentos após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente em votação conselheiro acompanho o voto excelência conselheira do Cine Benício qual é a relatora excelência conselheiro Ribamar trindade acompanho o voto excelência conselheira Maria de Jesus com a relatora excelência aprovado por unanimidade nos temos voto conselheira relatora o processo 132-185 retirado de pauta por erro da pauta passamos ao processo agora 123-759 que tem como relator a sua excelência conselheiro José Ribamar trindade que eu passo a palavra obrigado senhor presidente senhor procurador chefe senhoras e senhores conselheiros tratam o presente processo da prestação de conta da prefeitura municipal de Rodrigues ao exercício 2016 de responsabilidade do senhor Francisco Ernilson de Freitas ex-prefeito encaminhada tempestivamente a esta corte de conta a arrecadação total do município foi de 36 milhões 51 mil 184 reais e 45 centavos e a receita corrente líquida no valor de 35 milhões 139 mil 494 reais 78 centavos a despesa realizada no exercício depois de 36 milhões 818 mil 348 reais e 38 centavos resultando em um déficit orçamentário de 767 mil 163 reais e 93 centavos foram gastos 26 pontos percentuais e 10 centésimos da receita de impostos compreendidas transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino cumprindo a exigência prevista no artigo 212 da Constituição Federal do montante destinado a manutenção e desenvolvimento do ensino os recursos foram aplicados quase sua totalidade no ensino fundamental sendo que os valores do Fundeb atingiram 14 milhões 153 mil 301 reais e 98 centavos valores estes aplicados na forma estabelecida no artigo 7º da lei 9 mil 424 de 96 e dos quais 59 pontos percentuais e 51 centésimos se destinaram ao magistério não atendendo assim o disposto no artigo 60 inciso 12 do ato das disposições constitucionais transitórias a aplicação nas ações e serviços de saúde foi de 15 pontos percentuais e 57 centésimos da receita de impostos no valor de 1 milhão 833 mil 591 reais e 17 centavos atendendo assim a exigência contida no artigo 77 inciso 3 e parágrafo 4 do ato das disposições constitucionais transitórias o repasse ao poder legislativo foi no valor de 859 mil 884 reais realizado dentro das limitações contidas no artigo 29 a inciso 1 da constituição federal e de acordo com o montante fixado na lei orçamentária conforme dispõe inciso 3 parágrafo 2 do mesmo artigo a despesa total com o pessoal do poder municipal foi de 25 milhões 603 mil 90 reais 90 reais e 91 centavos representando 72 pontos percentuais e 86 centésimos da receita corrente livre não cumprindo assim o disposto no artigo 20 inciso 3 da linha B da lei complementar 101 de 2000 a presente prestação de conta apresentou inicialmente uma série de falhas irregularidades tanto na conta de governo quanto na conta de gestão após o contraditório a e análise por parte da IGCE da da segunda inspetoria emitiu relatório conclusivo concluindo pela irregularidade das contas tendo em vista que praticamente todas as falhas irregularidades permanecem tanto na conta de governo tanto na conta de governo como na conta de gestão ministério público por meio do seu ilustre pagulador chefe doutor joanzinho de melo neto manifestou-se as folhas 149 a 152 é o relatório senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre conselheiro com a palavra pela sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas anual de governo e de gestão de responsabilidade do senhor Francisco Ernesto de Freitas prefeito a época encaminhada temperativamente a esta curso de contas no dia 31 de março de 2017 regularmente instruída foram demandados ao contraditório além do prefeito o senhor Marcos Thiago Sara Oliveira contador responsável em resposta ao chamamento os responsáveis apresentaram defesa intempestiva subscrita de forma conjunta encaminhado a área técnica o relatório conclusivo ratificou as seguintes irregularidades um não encaminhamento de todos os documentos exigidos pela resolução TCA número 87 barra 2013 necessários a prestação de contas tanto da prefeitura quanto do fundo municipal de saúde dois ausência de arrecadação da totalidade do imposto predial e territorial urbano da unidade divergência três divergência no valor do resultado do exercício quando comparado o valor escriturado no balanço patrimonial com o valor escriturado na demonstração das variações patrimoniais quatro não encaminhamento do parecer do conselho municipal de saúde cinco extrapolação dos limites máximos das despesas totais desculpa não aplicação do limite mínimo exigido das despesas do fundebre com a remuneração dos profissionais em efetivo exercício no magistério a lei diz que o mínimo aplicado é 60% dos recursos do fundebre e o município aplicou somente 59,51% desses recursos com a remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício da educação básica seis não encaminhamento do parecer do conselho municipal do fundebre sete extrapolação dos limites máximos fixados para despesa total com o pessoal tanto do município quanto do poder executivo o município tem como limite máximo 60% da receita corrente líquida foram gastos 74,80% dessa base de cálculo e o poder executivo tem como limite máximo 54% da receita corrente líquida e foram despendidos valores que equivalem a 72,86% da receita corrente líquida oito não contabilização do valor integral das obrigações patronais devida no exercício do valor total que deveria ser 4.831.704,87 reais centavos com base nos vencimentos e vantagens fixas pessoal civil que se refere a folha de pagamento foram empenhados somente 3.255.659,89 reais além disso além disso faltou faltou também recolher os valores que foram reclassificados que geraram obrigações patronais da ordem de 451.679,88 reais nove aquisição de material de consumo e contratação de pessoa física e jurídica contratação de empresa para serviços de obras e instalações e aquisição de material permanente todos sem a realização de licitação 10. não instituição do sistema de controle interno e por consequência não envio do parecer do controle interno compulsão dos autos relativamente a situação descrita no item 2 que é a não arrecadação da totalidade do IPPU este ministério de contas observa que a arrecadação do IPPU em 2016 superou a previsão inicial em mais de 73% portanto neste caso inexiste o apontamento citado pela área técnica com relação a não arrecadação da totalidade do IPPU no mais verificam-se as ausências na apresentação de documentos e informações imprescindíveis a esta prestação de contas tanto da prefeitura quanto do municipal de saúde bem como graves violações legais no âmbito da gestão municipal e na elaboração dos demonstrativos contábeis correlatos os quais não demonstraram o fim da dignidade a situação financeira orçamentária e patrimonial da origem ante o exposto considerando o trânsito em julgado do recurso extraordinário 848 do 826 do Distrito Federal ocorrido em 8 de outubro de 2019 decidindo pela competência exclusiva do Poder Legislativo Municipal para julgamento das contas de prefeito sejam elas de governo ou de gestão este Ministério Público de Contas opina 1. pela emissão de parecer prévio recomendando a reprovação das contas de governo e de gestão da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves referente ao exercício de 2016 com fulcro por analogia nas alíneas A e B do inciso 3 do artigo 51 da Lei Orgânica desse Tribunal especialmente considerando a não aplicação do limite dos 60% dos recursos anônimos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério e os excessos de gastos com o pessoal 2. pela abertura de tomada de contas especial nos termos da autorização certa no parágrafo primeiro do artigo 44 da Lei Orgânica desse Tribunal para apurar as responsabilidades quanto ao não recolhimento de encargos patronais contribuições previdenciárias e FGTS e a realização de despesas sem prévia licitação 3. pelo encaminhamento de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar em razão da ausência de realização de licitações e o que consta dos artigos 89 e 100 da Lei 8666 de 93 4. pelo encaminhamento de cópia do apurado à sede da Receita Federal do Brasil de exceção Estado do Acre bem como ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Trabalho para as providências que entender adotar em razão do noticiado não recolhimento total das obrigações patronais. 5. Pela comunicação do apurado ao Conselho Regional de Contabilidade de exceção Acre para as providências que entender adotar quanto à conduta do profissional sujeito à sua jurisdição e 6. Pela notificação do atual gestor para que em prazo a ser assinado por este plenário promova a imediata redução das despesas totais com o pessoal caso ainda persista o excesso noticiado do item 7 deste parecer sob pena de responsabilidade. Este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros. Obrigado o nosso procurador com a palavra de sua excelência o relator para o seu voto. Obrigado senhor presidente para não ser repetitivo vou direto ao voto. Pela emissão do parecer prévio considerando irregulares as contas da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves relativa ao exercício 2016 e responsabilidade do senhor Francisco Ernilson de Freitas prefeito a época em face das irregularidades e falhas já mencionadas pelo novo procurador-chefe doutor João Isidro de Melo Neto. pela abertura de tomada de contas especial para quantificar o dano e individualizar a responsabilidade em razão da não contabilização do valor integral das obrigações patronais devidas no exercício e da realização de despesas sem prévia licitação. Pelo encaminhamento de cópia do apurado à Receita Federal do Brasil ao Ministério Público Federal ao Ministério Público do Trabalho para as providências que entenderem cabíveis em face da não contabilização em sua totalidade das obrigações patronais devida no exercício. Pelo encaminhamento de cópia ao Ministério Público Estadual para apuração das condutas tipificadas no artigo 89 e artigo 100 da Lei Federal nº 866 de 93. Pela comunicação do apurado ao Conselho Regional de Contabilidade para as providências que entender pertinentes quanto à conduta do contabilista senhor Marcos Tiago Sara Oliveira. Pela notificação do atual gestor para promover a imediata redução das despesas com o pessoal caso ainda persista o excesso noticiado nos autos dos termos do artigo 23 da Lei Complementar nº 101 de 2000. Após as formalidades de estilo pelo encaminhamento de cópia da prestação de conta à Câmara Municipal de Rodrigues para julgamento nos termos do artigo 23 parágrafos 1º e 2º da Constituição Estadual é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação o conselheiro Antônio Maiello eu chamo o conselheiro Valmir está presente excelência o nosso corregidor já está presente desculpa o conselheiro Valmir como vota o conselheiro Valmir acompanha o voto o nome do conselheiro relator senhor presidente conselheiro Antônio Maiello excelência acompanha o voto na íntegra mas geralmente quando não há processo de licitação temos aberto uma tomada de contas para apurar então a regularidade do que não passou pela licitação então eu só acrescento esse item da abertura de tomada de contas especial para verificação da regularidade dos contratos e a aplicação dos recursos feitos sem licitação como voto ouço o nobre relator lhe pediu tomada de contas nesse sentido pode ligar como dentro das irregularidades tem também contratos sem licitação geralmente nós podemos abrir em apartado uma tomada de contas especial para verificar a regularidade disso questão de ordem excelente senhor conselheiro foi no item 2 foi pela abertura de tomada de contas especial para quantificar o dano e individualizar a responsabilidade em razão da não contabilização do valor integral das obrigações patronais devido no exercício e da realização de despesas sem prévia licitação a perfeita excelência acompanha na íntegra o voto pois não conselheira Dulcinea Benício com relator excelência conselheira Nalu Maria com relator seu presidente Maria de Jesus acompanha o relator excelência aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator vou pedir desculpa a vocês também mais uma vez e vou pedir para o nosso corregedor conselheiro Valmir Ribeiro conduz a sessão no processo agora 128 e os demais se eu não chegar a tempo vou ficar uns 5 minutinhos aqui resolvendo a situação processo 128 674 continua como relator a sua excelência o conselheiro Ribamar Trindade e peço ao nobre corredor conselheiro Valmir que conduz agora a sessão por gentileza obrigado senhor presidente uma palavra ao nobre conselheiro Ribamar Trindade obrigado senhor presidente senhor presidente gostaria de ouvir do ministério público e os nobres pares julgar em bloco o item 17 e o item 18 da pauta ouço o ministério público o julgamento em bloco dos dois processos 17 e 18 é esse né senhor relator de acordo senhor presidente meus nobres pares doutor Malheiro de acordo de excelência doutora de acordo de excelência doutora Ana Lu de acordo senhor presidente Maria de Jesus de acordo de excelência a palavra do nobre conselheiro relator nos dois processos 16 e 17 da pauta 17 e 18 da pauta perdão 17 e 18 da pauta obrigado senhor presidente primeiro processo trata da prestação de contas do fundo municipal da criança e do adolescente de Rio Branco 16 2017 apresentado tempestivamente que teve como gestor o senhor Marcos Antunes de Baixos após a análise da documentação a GCE opinou pela regularidade das contas no segundo processo trata do processo da prestação de conta do fundo municipal de assistência social de Rio Branco referente ao exercício de 2017 apresentada tempestivamente que teve como gestora responsável a senhora Maria das Dores Araúz de Souza esse processo apresentou uma única irregularidade que após o contraditório a inspetoria se manifestou pela aprovação das contas em ambos os processos o Ministério Público de Contas se manifestou é o relatório do senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente em ambos os processos o parecer ministerial é pela aprovação das prestações de contas analisadas em razão da avaliação técnica ter considerado ambas as prestações de contas regulares são os pareceres senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente em ambos os processos na mesma linha do Ministério Público é pela regularidade das contas e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente em votação conselheira São Jorge Malheiro acompanho o voto excelência conselheira do senhor Benício com o relator excelência conselheira Nalu Maria com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o relator excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do novo conselheiro relator por favor conselheiro relator me corrija se eu estiver errado mas é o processo 123 759 não excelência é o 19 135 230 então é o 19 da pauta exatamente 19 da pauta então tá ok então é o 135 235 230 com a palavra nobre do conselheiro relator para para é o relator obrigado excelência trato o presente processo de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Romualdo de Souza Araújo prefeito município de Bujaria época contra o acordo 2247 de 2019 da segunda câmara deste tribunal julgado na sessão de número 76 do dia 22 de maio de 2019 que aplicou multa ao gestor em virtude do envio intempestivo das informações orçamentárias financeiras contábeis e patrimoniais referente ao quarto bimestre de 2018 descumprindo assim a resolução TCE número 87 de 2013 em suas razões o recorrente alega e sinta-se que não houve dólar ou má-fé do envio intempestivo das informações exigidas pela resolução 87 não causando prejuízo à administração pública motivo pelo qual requer a exclusão da multa contida na decisão recorrida em face do descumprimento do artigo 19 da resolução TCE número 87 a inspetoria analisou as justificativas apresentadas e opinou pela manutenção do acordo na sua totalidade o ministério público por meio da sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima manifestou-se as folhas 37 38 é o relatório senhor presidente senhoras e senhores conselheiros muito obrigado com a palavra ministério com a palavra ministério público para o pronunciamento obrigado senhor presidente o senhor Romualdo de Sousa Araújo prefeito de Bojari foi multado por esta corte em 3.570 reais em razão do envio do envio com atraso dos dados referentes à execução orçamentária financeira contábil patrimonial da prefeitura relativo ao quarto de mestre de 2018 em razão disso protocolou o presente recurso de reconsideração alegando que o atraso decorreu em razão de que depois que ele protocolou os dados no sistema de prestação e análise de contas desse tribunal ele teve que corrigir os valores da lei orçamentária anual que tinha sido lançada no sistema mas que isso não trouxe prejuízo para análise e também não decorreu de dolo ou má-fé do gestor e que a decisão de multá-lo contraria a jurisprudência da corte e também as disposições da lei de introdução às normas do direito brasileiro uma vez que houve falta de motivação a análise técnica desse tribunal apreciando os argumentos acostados do gestor afirma que o senhor Romualdo atrasou todas as remessas de dados relativas ao exercício de 2018 e que esses atrasos principalmente o desse processo do quarto do mestre que deveria ter sido protocolado até 30 de setembro de 2018 só foram enviados em 27 de dezembro de 2018 e a última parte dele no dia 3 de janeiro de 2019 portanto descumpriu a tolerância máxima de 5 dias estabelecida na ata da unificação da jurisprudência das câmaras desse tribunal publicada no diário eletrônico de contas 794 de 2018 sendo assim a decisão não contraria a jurisprudência da corte porque está exatamente de acordo com o estabelecido na jurisprudência da corte cristalizada nesta ata que eu acabei de mencionar além disso quanto a questão da inexistência de dolo ou má-fé esclarece que a penalidade de multa imposta por este tribunal considera apenas a conduta do gestor no descumprimento da resolução TCA número 87 de 2013 não o elemento volitivo do agente sendo assim os aspectos de dolo ou má-fé não estão afeto a jurisdição de contas mas sim ao procedimento judicial por fim esta corte não descumpriu as normas da lei de introdução ao direito brasileiro uma vez que a decisão não se baseou em valores abstratos não houve mudança de entendimento não se deixou de considerar as circunstâncias do agente público bem como o conjunto da jurisdição com essas considerações o parecer da labra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pelo conhecimento do recurso por ser propriedo investido mas no mérito pelo seu não provimento este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores muito obrigado com a palavra do novo conselho relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente considerando as as explanações do ministério público meu voto é no mesmo sentido então passo diretamente ao voto para não alcançá-los pelo conhecimento do recurso de reconsideração por ser próprio tempestivo negando o improvimento mantendo em tóto a decisão proferida pela segunda câmara deste tribunal na sessão realizada no dia 22 de maio de 2019 por meio do acordo número 2247-2019 que aplicou a penalidade de multa ao senhor Romualdo de Souza Araújo prefeito do município de Pujari a época no valor de 3.570 reais no extremo do artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 de 93 combinado com artigo 19 da resolução TCE número 87 de 2013 após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado em votação conselheira Antônio Malheiro eu voto excelência conselheira Dulcinea por relato excelência conselheira Nalu Maria com relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus com relator excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 136 178 continua como relator nobre conselheiro Riba Marta em idade a quem conceda a palavra obrigado senhor presidente trato presente processo de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Elson de Lima Farias prefeito do município de Jordão à época contra o acordo 11.247 de 2019 do plenário desta coste julgado na sessão plenária número 1364 de 16 de maio de 2019 que aplicou multa de 14.280 reais ao gestor em face da não adoção das medidas necessárias à redução do limite total de gasto com o pessoal constante na lei de responsabilidade fiscal referente ao segundo quadrimestre 2018 o recorrente foi notificado do acordo por meio de diário eletrônico de contas e resignado com o teor da decisão apresentou tempestivamente o recurso de reconsideração conforme se verifica da certidão emitida pela secretaria das sessões em suas razões o recorrente alega que assumiu a administração do município com limites de pessoal extrapolados mas buscou o mecanismo para a recondução dos gastos com o pessoal ao limite legal motivo pelo qual requer a exclusão da multa contida na decisão recorrida em face do descumprimento do artigo 20 inciso 3 a linha B da lei de responsabilidade fiscal a inspetoria analisou os justificativos e a documentação apresentada pelo que emitiu relatório concluindo pela manutenção da decisão da decisão recorrida Ministério Público por meio do seu ilustre procurador doutor Mário Sérgio de Neto de Oliveira manifestou-se a folha 23 é o relatório senhoras e senhores senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se de recurso tempestivo de reconsideração interposto pelo senhor Elson de Lima Farias prefeito de Jordão devidamente representado pelo advogado Danster Marcial Neto em desfavor do acordo 11.247 barra 2019 deste pleno que o multou em 14.280 reais pela não redução da despesa total com o pessoal da unidade conforme determinação do artigo 23 da lei complementar federal 101 de 2000 a peça preenche seus requisitos de admissibilidade previsto nos artigos dos artigos 67.1 e 68 da lei orgânica deste tribunal suas alegações de herança de elevado gasto com o pessoal e de esforço no objetivo do cumprimento das exigências da LRF foram rejeitadas pela instrução visto que a corte já alertara a origem da necessidade de sua contenção isso foi feito através dos acordos números 9.280 de 2015 9.493 de 2016 e 10.826 de 2018 todos do PEN tendo havido inclusive aumento da despesa conforme o consto do quadro de folha 14 isto posto concordamos com o conhecimento e não provimento do presente recurso este é o parecer da lábora do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente verifica-se que no início do mandato do gestor recorrente em janeiro de 2017 a despesa com o pessoal do município já atingiu um percentual de 62 pontos percentuais e 25 centésimos e ao invés de ter sido realizada sua redução os gastos com folha de pagamento foram elevados no segundo quadrimestre de 2018 em consulta ao SIPAC consta que os gastos com o pessoal do município permaneceram acima dos limites fixados em lei até o final da gestão do recorrente sendo 65 pontos percentuais e 10 centésimos 63 pontos percentuais e 17 centésimos 67 pontos percentuais e 42 centésimos no primeiro segundo e terceiro quadrimestre respectivamente e 64 pontos percentuais e 83 centésimos 63 pontos percentuais e 85 centésimos e 58 pontos percentuais e 25 centésimos no primeiro no segundo e terceiro quadrimestre de 2020 respectivamente sendo assim ainda que aplicado o prazo em dobro para a recondução das despesas com o pessoal previsto no artigo 66 da lei de responsabilidade fiscal em virtude do crescimento real abaixo ou negativo do produto interno bruto PIB nacional o percentual da despesa com o pessoal do poder executivo do município de Jordão manteve-se extrapolada até 2020 considerando ainda que o elevado índice de gasto com o pessoal não demonstra o esforço do gestor em cumprir o limite legal constante na lei de responsabilidade fiscal ao contrário do que se verificou no julgamento do acordo 11.927 de 2020 do plenário assim sendo o voto pelo conhecimento do recurso de reconsideração por ser próprio tempestivo negando-lhe provimento mantendo em toto a decisão proferida pelo plenário desta corte na sessão realizada do dia 16 de maio de 2019 por meio do acordo 11.247 de 2019 que aplicou a penalidade de multa ao senhor Elson de Lima Farias prefeito do município de Jordão à época no valor de 14.280 reais nos termos do artigo 89 inciso 2 da lei de complementar a estadual número 38 combinado com o artigo 5º inciso 4 e parágrafo primeiro da lei federal número 10.028 de 2020 após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é assim como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado passamos a votação conselheira Tonho Jorge Malheiro acompanho o voto excelência conselheira do senhor venício conselheira nalumaria conselheira senhor presidente conselheira maria de jesus acompanho o voto do relator decisão decidir isso é a unanimidade nos termos do voto nobre conselheira relator agora passamos ao processo 138 193 que tem como relator a nobre conselheira maria de jesus a quem conceda a palavra obrigada senhor presidente trata o presente processo de pedido de revisão interposto pelo senhor João Sebastião Flores da Silva ex-prefeito municipal de Epitácio Holândia por meio de seu procurador constituído em face da decisão exarada no acordo número 11.028 de 2018 deste plenário prolatada nos autos do processo físico número 24.562 de 2018 cujo objeto é inspeção na prefeitura municipal de Epitácio Holândia para apurar o cumprimento da lei número 131 lei da transparência o referido processo foi julgado na sessão plenária número 1348 do dia 6 de dezembro de 2018 onde foi decidido a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora do Cineia Benício de Araújo pela aplicação de multa ao senhor João Sebastião Flores da Silva no valor de 3.570 reais notificar o senhor João Flores para pagamento da multa no prazo de 60 dias e enviar a cópia do acordo à diretoria de auditoria financeira para acompanhamento o recorrente foi notificado do acordo reclamado por meio do diário eletrônico de contas número 1.060 do dia 18 de março de 2019 insatisfeito com o teor do julgado protocolizou de forma tempestiva o presente pedido de revisão no pedido de folhas 2 a 4 gestor alega faz as suas alegações para ao final requerer que esta corte releve e considere este fato como didática ao pessoal da feitura municipal de habitação holandia considerando que este tribunal sempre concede oportunidades didáticas para os órgãos auditados reformando as decisões que suscitam dúvidas ou boa vontade de agir e pede revisão da decisão para extinguir a multa aplicada vez que o fato já foi corrigido e há outras decisões do tribunal coerentes ao pedido a segunda inspetoria geral de controle externo examinou as peças enviadas emitiu relatório de análise técnica de folha 17 a 21 e o ministério público de conta manifestou-se a folha 26 por meio do seu ilustre procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é o relatório senhor presidente obrigado passamos a palavra nobre procurador para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se de pedido tempestivo de revisão formulado pelo senhor João Sebastião Flores da Silva ex-prefeito de Aficácio Holândia em dessabor do acordo 11.028 de 2018 deste plenário que o multou em 3.570 reais e face da ausência de publicação no portal de transparência do município do plano plurianual da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual bem como das informações das prestações de contas e respectivos pareceres prévios e relatórios resolvidos de execução orçamentária e de gestão fiscal referente aos últimos cinco anos sobre a perspectiva da ampla despesa o expediente preenche os requisitos de admissibilidade os argumentos apresentados pelo senhor Sebastião Flores e seu apelo pela concessão de oportunidade pedagógica foram rejeitados pela segunda espetoria geral de controle externo deste tribunal a falta de fatos novos capazes de elidir o apurado nessas condições e não havendo erro ou engano a ser reparado sugerimos o reconhecimento da improcedência deste pedido este é o parecer da palavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira com a palavra nova conselheira relatora para proferir o seu voto obrigado excelência o presente pedido de revisão foi interposto tempestivamente por parte legítima atendendo os pressupostos legais e regimentais de sua admissibilidade cumpre destacar que a multa aplicada decorre do descumprimento a lei complementar federal número 131 ante a não publicação em meios eletrônicos dos instrumentos de transparência da gestão fiscal por parte da prefeitura municipal de habitação de Holanda tendo como período analisado os exercícios de 2014 a 2018 a averiguação do cumprimento da lei da transparência se deu por meio de aplicação dos papéis de trabalho analisando a situação em que se encontrava o órgão quando da conclusão do processo originário que se verifica atualmente houve avanço quanto às inserções das informações no portal da transparência pois naquela ocasião foi constatado que permanecia o pendente as seguintes informações todas as informações relativas ao exercício de 2014 prestações de contas e respectivos pareceres prévios relativos aos exercícios de 2015 e 2016 relatórios resumidos de execução orçamentária relativos ao quinto e sexto trimestre de 2016 e relatório de gestão fiscal relativo ao terceiro quadrimestre de 2016 e na análise técnica dos presentes aulas foi verificado que ainda não consta registro de nenhuma legislação do período de 2015 a 2018 bem como os relatórios resumidos e de gestão fiscal do exercício de 2014 em que pese o avanço na atualização das informações ainda permanece o descumprimento a lei complementar federal número 131 e as determinações deste tribunal para cumprimento da referida norma assim considerando que ainda restam pendências no portal da transparência para o efetivo cumprimento da lei complementar federal número 131 de 2009 e que a penalidade aplicada está em consonância com as decisões desta corte e o recorrente não apresentou fatos novos e nem argumentos consistentes a ponto de determinar a pretendida reforma do julgado e por fim que o acordo recorrido se mantém por seus próprios fundamentos voto pelo conhecimento do presente pedido de revisão por ser próprio e tempestivo e no mérito negar de provimento mantendo-se em toto a decisão proferida no acordo número 11.028 de 2018 deste plenário notificar o senhor João Sebastião Flores da Silva ex-prefeito municipal de Habitatio Holândia bem como seu procurador Josué Willard Andrade Mendes para tomarem conhecimento da decisão proferida e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros muito obrigado passamos a votação conselheiro Antônio Jorge Madeiro conselheira do Siné Benício conselheira Ana Maria relator senhor presidente conselheiro Antônio Cristóvão decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira Conselheiro Ribamar não votou excelência perdão perdão Obrigado conselheiro Obrigado conselheiro Obrigado presidente Com o voto da nobre relator senhor presidente com o voto do nobre conselheiro Ribamar Trindade decidiu-se por unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora eu quero consultar se o conselheiro Antônio Cristóvão já está presente e apto para continuar presidindo a sessão Já sim senhor presidente Então passo a palavra ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão para presidir a sessão com os meus agradecimentos e agora vamos ao processo 138 do 534 é o processo 22 da pauta nobre presidente processo 22 da pauta Obrigado Agradeço desculpa mas eu tive que resolver um problema aqui rápido está sanado passamos ao processo 138 534 que tem como relatora a sua excelência conselheira Maria de Jesus e aqui eu passo a palavra Obrigada senhor presidente trata então o presente processo de pedido de revisão interposto pelo senhor Rivelino da Silva Mota prefeito municipal de Santa Rosa do Purus à época por meio de seu procurador constituído em face da decisão contida no acordo número 10.767 de 2018 deste plenário prolatada nos atos do processo físico número 23.331 de 2016 cujo objeto é inspeção para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas na lei de responsabilidade fiscal o referido processo foi julgado na sessão número 1321 do dia 3 de maio de 2018 e que foi decidido por maioria nos termos do voto vencedor do conselheiro Antônio Jorge Malheiro pela nulidade dos atos de pessoal efetuados pelo gestor à época senhor Revelino da Silva Mota quando praticados acima do limite da despesa com pessoal definida na lei de responsabilidade fiscal com admissão de 91 servidores e pagamento de horas extras pela aplicação de multa ao gestor no valor de 14.280 reais e pela notificação do atual gestor para reconduzir a despesa de pessoal ao limite legal caso ainda esteja acima o recorrente foi notificado do acordo reclamado por meio do diário eletrônico de contas número 886 de 26 de junho de 2018 e satisfeito o conteúdo julgado protocolizou de forma tempestiva o presente pedido de revisão no pedido de folhas 2 a 13 o gestor alega em síntese que os atos praticados foram revistos e anulados não havendo nenhum prejuízo ao erário por fim requer o acolhimento das razões para a revisão do acordo e a extinção da multa a segunda inspetoria de controle externo examinou a matéria e emitiu relatório de análise técnica de folhas 17 a 21 o ministério do povo de conta manifestou-se as folhas 26 e 27 por meio de sua ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório senhor presidente obrigado nobre conselheiro com a palavra de excelência procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente o senhor Rivelino da Silva Mota prefeito municipal de Santa Rosa do Cruz foi multado por esta corte de contas por ter contratado 91 servidores e ter pago horas extras quando a despesa total com o pessoal do município estava acima do limite prudencial e isto é vedado pela disposição constante do artigo 22 parágrafo único da lei de responsabilidade fiscal o valor da multa foi de 14.280 reais inconformado o gestor protocolou o presente pedido de revisão alegando ausência de prejuízo e que anulou as admissões efetivadas a área técnica deste tribunal afirma que o gestor não apostou nenhuma prova da anulação das admissões além de que nada falou no presente pedido a respeito do pagamento de horas extras o ministério público de contas preliminarmente observa que os argumentos apresentados pelo gestor não se adequam a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 70 da lei orgânica deste tribunal uma vez que não se fundam em erros ou omissões liquidação antecipada do débito ou superveniência de fatos novos assim preliminarmente o parecer ministerial pelo não conhecimento do presente pedido de revisão não sendo esse o entendimento do plenário quanto ao mérito o parecer ministerial é pelo não provimento do pedido agora observa ainda que a multa aplicada no acordo 10.767 de 2018 se obtiu esse acordo se omitiu de dizer qual o fundamento legal da multa aplicada então pelo princípio da autotutela que a corte acrescente naquele acordo o fundamento legal da multa aplicada este é o parecer da lábora da procuradora Ana Helena de Azevedo Obrigado nome procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto Obrigada excelência então a situação que ensejou a aplicação de multa origina-se no descumprimento da lei complementar federal número 101 e da lei federal número 10.028 convém destacar que em nova verificação procedida por esta relatoria junto ao sistema informatizado de prestação e análise de contas SIPAC e as informações da despesa de pessoal encaminhadas pela diretoria de auditoria financeira orçamentária da AFA aos gabinetes dos conselheiros por meio da CI número 271 de 2020 constatou-se que estes percentuais divergiam daqueles do processo físico número 23.331 de 2016 utilizados como parâmetro naquele momento conforme demonstramos a seguir e aí eu peço licença aos senhores para tentar aqui compartilhar a tabela que produzimos para deixar mais claro essa situação vamos ver se eu consigo fazer esse compartilhamento então nesta tabela colocamos aí os percentuais de 2018 que foram parâmetro para análise que são os constantes lá do processo de inspeção que foi feito à época então o voto vencedor foi baseado nesses percentuais que realmente demonstram que a despesa total de pessoal do município estava acima do limite legal estabelecido acontece que em 2020 a TAFO enviou a todos os gabinetes uma tabela demonstrando a situação dessa despesa em todos os entes e aí nós verificamos principalmente aí em 2015 2016 quando aconteceram os fatos ali analisados de que os percentuais estão bem diferentes daqueles que foram o parâmetro da análise fizemos fizemos também uma consulta no sistema agora em 2021 no dia 13 de março e verificamos que os percentuais que constam hoje no sistema são os mesmos que estavam ali demonstrados naquela tabela encaminhada pela pela DAFO então aí os senhores estão visualizando e percebem de que nós temos uma situação bem diferente daquela que foi o parâmetro para análise que basearam fundamentaram o voto vencedor então voltando ao voto diante deste cenário fica evidente que no momento do julgamento do processo de inspeção os dados disponíveis sujeitavam o poder executivo do município de Santa Rosa do Purus às vedações estabelecidas no parágrafo único do artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal no entanto os dados atualizados pela DAFO modificaram esses percentuais de forma que enquadraram o executivo municipal ao limite de despesa de pessoal assim embora no pedido não conste argumentos consistentes a ponto de determinar a pretendida reforma do julgado mas verificando que quando dos atos praticados o poder executivo do município de Santa Rosa encontrava-se enquadrado no limite permitido pela lei de responsabilidade fiscal para despesa de pessoal situação que se manteve até o final da gestão do recorrente e por fim considerando os princípios da autotutela em que a administração pode rever seus próprios atos e a busca da verdade real voto voto por conhecer o presente pedido de revisão por ser próprio repetitivo e no mérito de provimento parcial no sentido de excluir o item 2 do acordo número 10.767 que aplicou multa ao senhor Rivelino da Silva Mota gestou a época mantendo-se inalterados os demais itens do referido do acordo notificar o senhor Rivelino prefeito municipal de Santa Rosa do Purôs a época bem como seu procurador José Olineide Benigno Gomes para tomar conhecimento da decisão proferida e após a formalidade de estilo arquivamento deste processo como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado nobre conselheira Em votação conselheiro Antônio Malheiro já que o conselheiro Valmir teve também que se ausentar agora Acompanhe o voto excelência Conselheira Dulcinea Benício Com a relatora excelência Conselheira Nalu Maria Relatora e seu presidente Conselheiro Ribamar Trindade Acompanhe o voto da nobre relatora senhor presidente Aprovado por unanimidade dos termos do voto da conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 138 601 675 Isso? Não 601 138 601 Ah sim sim É que é que esse processo eu vou pedir retirada de pauta excelência Pois não pois não conselheira retirada de pauta o processo passamos ao processo 139 675 com a palavra conselheira Obrigada Obrigada excelência trato do presente processo pedido de revisão instaurado ex-oficio a partir da comunicação interna número 22 da diretoria de auditoria financeira orçamentária da AFO contra a decisão contida no acordo número 509 de 2015 da segunda câmara deste tribunal exarada nos atos do processo físico número 20.667 2015 que registrou a aposentadoria voluntária integral da servidora Maria Mendes Pereira matrícula número 142.018 no cargo de apoio administrativo nível 1 de 25 horas classe 1 referência 8 do quadro pessoal da Secretaria de Estado de Educação e Esporte em desconformidade com o artigo 46C parágrafo 4 da lei complementar estadual número 274 de 2014 o referido processo foi julgado na sessão de número 34 da segunda câmara do dia 25 de novembro de 2015 e que foi decidida a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator Valmir Gomes Ribeiro por registrar ante a legalidade da matéria a aposentadoria voluntária integral especial da servidora Maria Mendes Pereira a DAFO manifestou-se pela revisão do acordo supramencionado em razão do valor de 107 reais e 52 centavos recebido pela servidora a título adicional de titulação não constar como vantagem pessoal e ponderou que nos processos em tramitação nos quais foi constatado idêntico problema já houve a correção pelo Instituto de Previdência do Estado do Acre sendo necessário rever os atos já julgados por esta corte de contas em observância aos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa o senhor Francisco Alves de Assis Filho presidente do Acre Previdência foi devidamente citado por meio do Diário Eletrônico de Contas número 1214 de 31 de outubro de 2014 a manifestar-se acerca da aposentadoria concedida o qual informou prontamente por meio do ofício número 54 de 2019 que providenciou a inclusão na folha de pagamento de novembro de 2019 da verba denominada vantagem pessoal titulação em favor da servidora aposentada Maria Mendes Pereira a quarta inspetoria geral de controle externo promoveu a análise da matéria e emitiu relatórios de folhas 21 a 35 e 54 a 58 o ministério público de conta manifestou-se as folhas 41 a 43 e 63 a 65 por meio de seu ilustre procurador Sérgio Cunha Mendonça é o relatório senhor presidente obrigado nova conselheira com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente o pedido de revisão foi autuado por solicitação da diretoria de auditoria financeira orçamentária desse tribunal para que fosse feita a correção ex ofício obedecendo ao princípio da autotutela do adicional de titulação devido a servidora Maria Mendes Pereira esta corte analisou a aposentadoria julgou o regular mas não foi observado o direito da servidora de ter incorporado aos seus proventos o valor atinente ao adicional de titulação que foi suprimido dos proventos da servidora por ocasião da aplicação do dispositivo da lei 274 de 2014 posteriormente a decisão tanto a jurisprudência da corte quanto o entendimento do próprio Acre Previdência foram ajustados nesse sentido com essas considerações o parecer ministerial é pelo conhecimento do presente pedido de revisão mas pelo princípio da autotutela uma vez que a diretoria de auditoria financeira orçamentária desse tribunal não dispõe nem de capacidade recursal ativa nem de capacidade postulatória para ingressar com a presente revisional e no mérito pelo provimento para reformar o acordo recorrido dele fazendo constar o valor correto dos proventos notadamente a incorporação da integralidade do adicional de titulação que percebia a servidora no serviço ativo que no caso era de 10% do vencimento básico sem prejuízo da notificação da origem para as adequações correspondentes este é o parecer da palavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça Obrigado novo conselheiro com a palavra a relatora o procurador com a palavra a relatora para o seu voto Obrigada excelência e diante de todo o exposto que foi bem explicado também pelo novo procurador e considerando que o Acre Previdência já fez a devida revisão dos proventos e a correção desde de 2019 da folha de pagamento do mês de novembro de 2019 e também verificando que na redação do acórdão não consta nenhum valor lá apenas consta o registro da aposentadoria não vi nenhuma necessidade de correção do acordo diante disso voto apenas pelo arquivamento dos atos em face da perda do objeto uma vez que restou demonstrada a redificação do equívoco administrativo nos termos do artigo 172 da resolução PCAC número 30 combinado com o artigo 485 inciso 6 do CPC e notificar o senhor Francisco Alves da Silva Filho presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre para conhecimento da decisão proferida é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre conselheira em votação conselheiro manheiros acompanho o voto senhora conselheira do Cine Benício senhor presidente o meu voto nesse processo é conheço posto isso e com fundamento no artigo 70 da lei complementar estadual número 38 barra 93 não conheço do pedido de revisão apresentado mas considerando previsto no artigo 494 inciso 1º do código de processo civil de aplicação subsidiária nos termos do artigo 172 do regimento interno desta corte voto pela correção do acordo aqui guerreado para constar nele a titulação e com seus valores fixados pela notificação da interessada para conhecimento e após a formalidade de estivo remessa dos autos ao arquivo é como voto seu presidente conselheiro Nalu Maria aí eu não eu não entendi a divergência é porque porque que eu não conheço porque o artigo 70 da nossa lei orgânica ela diz compete o pedido de revisão ao responsável seus sucessores ou ao ministério público então a área técnica ela não pode apresentar pedido de revisão por isso eu não conheço mas conheço fazendo uso da autotela nossa para fazer correção e para fazer constar lá no acórdão se não tem que conste o valor acrescido da titulação a que faz juiz a inativa Ah entendi entendi Só uma parte senhor presidente A conselheira relatora A DAFO ela ela comunica através de uma CI o fato né e aí o tribunal a presidência talvez que manda atuar o processo como pedido de revisão então eu eu não não considero e também não considerei como pedido da DAFO porque a DAFO ela emite uma comunicação interna apenas comunicando o fato ela não faz nenhum pedido de de recurso nenhum nenhum pedido de revisão então por isso esse entendimento e tendo em vista de que esse acordo ele tem uma redação diferente o acordo ele não menciona ele não menciona valores da da aposentadoria então por isso eu não vi a necessidade de reformar o acordo e então o o aque previdência já tendo admitido erro e tendo corrigido então eu simplesmente arquivo por perda de objeto esse esse foi o meu entendimento havia esse voto da conselheira Dulce e ela trouxe na na sessão passada mas eu digo neste caso está está bem bem diferente da situação porque a redação do acordo não não pelo menos para mim no meu entendimento não traz nenhuma necessidade de ser reformada mas seria tão importante que no acordo o servidor tivesse o direito de ver o seu valor como nós fazemos em todos os processos então porque tem um diferente nós devemos corrigir porque é um direito do inativo de ter os seus valores ali né especificados claramente definidos para ele então eu não vejo nenhum empecilho a que faça-se constar esses valores com a correção feita pelo Acre Previdência e cabe-se não conhecer do pedido de revisão porque ele está autuado publicado e registrado como pedido de revisão erroneamente feito assim né porque há uma violação ao artigo 70 da nossa lei orgânica então em razão disso nós devemos fazer essa correção Obrigado conselheira Conselheira Nalu Maria Eu peço vista senhor presidente esse processo Pedido vista da conselheira Nalu Maria ouço o conselheiro Ribamar Trindade se espera o voto da conselheira revisora Aguardo o voto excelência Então aguardando o voto é pedido vista do processo pela conselheira Nalu Maria Encerrados os processos da conselheira Maria de Jesus temos os processos 25 ao 36 da pauta do nobre conselheiro Ronaldo Polan o qual eu retiro de pauta dado a sua ausência justificada Então retirados os processos 25 ao 36 da pauta dada a ausência justificada do nobre conselheiro não havendo mais processos a ser julgados não havendo expedientes passamos as comunicações com a palavra a sua excelência o procurador chefe para as suas comunicações Obrigado senhor presidente nada a comunicar apenas agradecer pelo retorno de vossa excelência às atividades neste tribunal e assim louvar a sua recuperação vencendo esta esta doença causada pela pandemia agradecer a todos que nos auxiliaram no andamento desta sessão aos que nos acompanharam pela rádio web e os veem através do youtube obrigado senhor presidente obrigado nobre procurador conselheiro Antônio Manheiro excelência da mesma forma cumprimentar a vossa excelência dizer como nós estamos felizes em tê-lo aqui de novo cumprimentar todos que nos acompanharam nada mais a comunicar obrigado conselheiro conselheira do Cineb Benício registrar também senhor presidente o prazer de tê-lo conosco já na sessão recuperado agradecer a Deus por tudo isso e agradecer a todos que nos ajudam e que nos permitem realizar a nossa prestação a todos os jurisdicionados e a sociedade em geral muito obrigada senhor presidente obrigado conselheira conselheira Nalu Maria da mesma forma senhor presidente expressar minha felicidade em tê-lo aqui com a gente graças a Deus que Deus ouviu as nossas preces foram muitas preces foram muitas orações graças a Deus sua família está bem o senhor está bem quero também dar as boas-vindas ao Gustavo seja bem-vindo Gustavo obrigada pela ajuda e colocada a tristeza desse momento que a gente está vivendo quando a gente perdeu uma pessoa tão cheia de vida o Romeu Delilo meu amigo querido deixa seus filhos inclusive dois dos seus filhos médicos estavam com ele nesse momento bastante triste muito triste pessoa cheia de vida gostava de brincar brincalhão é muita tristeza do que a gente está vivendo nesse momento feliz também das vacinas para os 70 a gente espera que venha para todos se Deus quiser obrigada senhor presidente obrigado conselheira conselheiro ribamar trindade obrigado senhor presidente só agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos junto aqui nessa sessão para parabenizá-lo pelo seu retorno e pela condição dos trabalhos nada mais a comunicar conselheira Maria de Jesus excelência eu só quero também agradecer a Deus pelo seu restabelecimento e dizer da nossa alegria de poder tê-lo aqui novamente conosco nada mais a comunicar Jesus seu áudio está travado não estamos lhe ouvindo vamos ver agora se melhorou parece que destravou conselheira estão ouvindo não agora estamos 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 tá então não sei o que aconteceu porque estava aqui aberto mas falhou então eu eu disse que agradeço a Deus pelo seu pronto restabelecimento manifesto a minha alegria de tê-lo aqui conosco novamente restabelecido e disposto a continuar sua missão aqui no nosso tribunal nada a comunicar obrigado conselheira agradeço as palavras fui ouvida agora bom bem ouvida agradeço as palavras carinhosas de todos os senhores e senhoras agradeço a Deus por estar aqui presente de novo o negócio não é fácil e vamos em frente vamos nos cuidando né porque não é fácil não agradeço sinceramente de coração as orações foram feitas todos né fica aqui os meus agradecimentos papai do céu é bondoso com a gente se Deus quiser vai continuar sendo agradeço as pessoas que aqui nos ajudaram nesta sessão a presença do Gustavo aqui na Secretaria das Sessões nossa Érica não estava bem hoje depois eu vou ligar para ela ver o que aconteceu ou se é algum sintoma alguma coisa ou se é outra situação agradeço as pessoas que estão nos ouvindo pela nossa rádio web e as que estão assistindo pelo YouTube tenham todos um bom final de semana e um bom dia já uma boa tarde a todos tchau